Abertura 12 de novembro de 1975, Rio de Janeiro, capital. Já era madrugada quando um taxista jura que viu uma mulher nua se jogando da varanda do motel Vips, na avenida Oscar Niemeyer, entre os bairros do Leblon e São Conrado. A mulher era Leila Cravo, uma das mais proeminentes atrizes daquela época e também apresentadora do Fantástico na TV Globo. Muitos quiseram que Leila tivesse perdido a vida para colocá-la como a própria autora de sua morte. A atriz sobreviveu e os responsáveis por tudo acabaram vencedores. Leila Cravo acabou por ser esquecida e não viu justiça em seu nome. Confira minha conversa com o Dr. Carlos de Faria sobre esse caso, que até hoje continua sem solução e que acaba de virar o ótimo podcast Leila pela Globoplay. diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou gravando com o Carlos desde as nove e meia da manhã, porque a gente está aqui fazendo os especiais para o fim do ano, que a gente vai parar. Oi, pessoal. Vão ter 20 dias aí de ser em live, mas vão ter os especiais. Ele está impossível hoje, então eu já estou dando esse prólogo de homem. Que isso! E por isso eu quero te dizer, por favor, fica comigo. Por que está difícil ficar comigo? Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nessas mídias sociais, nos marque a todos nessas mídias sociais. Assim a gente consegue conversar cada vez mais sobre esse comportamento tão estranho, desse tal humano, no crime, porque o crime é o real retrato das profundezas que muitas vezes as pessoas carregam em suas almas. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que você venha com a gente até o final desta live, que foi muito debatida qual o tema que seria. Putz, e como? E olha, só uma coisa. Em novembro azul está acabando. Todos os homens, por favor, exames de próstata para pegar qualquer coisa no começo. Assim como o outubro, o Rosa acabou, mas o Rosa continua, as mulheres fazendo todos os seus exames. Não importa o mês, faça o seu exame, por favor. E a gente estava na conversa do que seria hoje o tema. Exatamente. E eu tinha ouvido o podcast, eu tinha ouvido o podcast, você estava todo ansioso do Leila Cravo, a gente resolveu trazer um crime, um mistério. Ele é um crime, mas ele é um grande mistério. Ele é um crime, mas ele é um mistério. E ele é daqueles mistérios... Eu queria falar muito dele. Eu queria falar muito dele, como eu sempre quis falar de Cláudia Alessinha Rodrigues e Angela Diniz, que eu acho que é um tripé dos grandes crimes do mistério. Das mulheres. Das mulheres dos anos 70. Sim. E antes de continuarmos aqui a conversa, eu queria mostrar aqui, nossas mulheres mais importantes de hoje. Estamos aqui com a Ana... Olha, as pessoas não põem o óculos. Ana Avelar, Ana Paula Avelar. Ela é do Espírito Santo. Pega o microfone, por favor. Ela é do Espírito Santo. Parabéns. De qual cidade mesmo que ela é que vocês estavam passando? Guaraparice. Guaraparice. Eu moro em Guaraparice, mas eu sou de Vitória. Ah, mas está morando em Guaraparice agora. Estou morando em Guaraparice. E está gostando daqui de São Paulo? Veio a passeio, a trabalho? Eu vim prestar um concurso. Ótimo. E aí aproveitei, agendei para estar aqui. Então aí já passeei, fiz o concurso. E veio aqui visitar a gente. Exatamente. Muito feliz. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E está gostando do canal? Muito. Adoro o canal. Vejo direto. Todo dia já é um vício. A família fica enlouquecida, assim, porque não aguenta mais ouvir de crime. Faz a família ver junto. Aí fica um programa familiar. Um crime familiar. Também. Por ali fica. Minha mãe é dentista. Leva todo mundo. Ela fala, menina, eu não entendo de crime, eu entendo de dente. Mas aí é que é a graça. Porque o crime é aquela parte de... Até onde você um dia pode estar. Até onde você pode ser levado. Eu acho que o crime, ele traz essa grande possibilidade de a gente entender e se ver em situações de risco, muitas vezes, que a gente se coloca. Ou que eu tenho gostado muito de ler no canal, de mulheres que falam que, graças ao canal, elas se perceberam em relações abusivas. Sim. E saíram. E saíram. Eu fico pensando quantas Elises não vão existir. E quantas Leilas Cravos podem não existir. É verdade. Ou quantas Angelas Denise, quantas mulheres vão continuar vivas sem saber que o destino ali pôs. E assim, como também ninguém quer que ninguém se torne autora de uma morte como a Elise. Então, põe a família toda para ver que elas vão entender. Não dá para dar uma chisada de vez em quando. Então, obrigado por estar aqui. No final, por favor, comente, compartilhe, liga a sininho, faz tudo. E só avisando que talvez a Ana tenha que sair durante a live, porque ela vai pegar o avião. Quando você se sentir no horário, se a gente for, por favor, é só avisar. Eu te abro a porta com o maior prazer para você voltar. Obrigada. E estamos também aqui com a Kelma Nunes, que veio diretamente da República Dominicana. Dominica. Mas ela não mora na República Dominicana. Não. Moro na Saúde. Moro no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Isso. E veio direto. Por isso que você está com essa cor, não é? Para matar a gente de inveja. Porque é da Saúde? É uma cor de Saúde, só que de um sol caribenho. Caribenho. Sim. É uma coisa. Você gostou lá da República Dominicana? Amei. Sou louco para ir. Eu nunca fui para o Caribe. Olha, super recomendo. É um lugar maravilhoso. E, em especial, lá eles recebem gente do mundo inteiro. E vai muito europeu, americano, canadense, porque tudo é em dólar. Então, para eles compensa muito. Para a gente, não compensa talvez tanto. Mas os lugares, o visual, sensacional. Como a semana? Fiquei uma semana, nadei com o golfinho, dei beijo no golfinho. Gente, acho que eu vou fazer até com o gatinho uns golfinhos aqui, a próxima tatuagem. Adoro. Muito bom. Seja bem-vinda. Está gostando do canal também? Está curtindo? Amo o canal. Faz quase um ano que eu estou acompanhando. Eu acho que dos antigos eu assisti quase todos. Só tenho alguns específicos com crianças. E eu acho que está com o crime que você não gosta muito de ver. De com criança? Exato. Depois que eu vi o caso Sofia, eu fiquei muito traumatizada. Do Mato Grosso, do Sul. Porque temos algumas Sofias, não é? Ah, que era bebezinha de dois anos. Que os pais são homossexuais. E aquela mãe... Meu Deus. Aquele padrasto. Esse caso foi um caso que eu fiquei uma semana remoendo antes de dormir, pensando como a justiça do Brasil é falha. E é uma menina que podia estar viva. Podia estar viva, podia estar com os pais, que eram maravilhosos, e não com um monstro de mãe que nem essa mulher. Crime que eu sempre discutirei, o conselho tutelar e a necessidade de ele existir da maneira que está tão contaminado por religião e política, e não pelo bem-estar das crianças. Exato. Então, a menina Sofia poderia estar viva se a lei, se a justiça olhasse realmente para quem tem que olhar. O caso da Angelene, que esse aí foi... Qual? Desculpa. Da Angelene, que é... Ai, como é o nome? Do caso dos cabeleleiros, aquilo ali também. Ah, da Angelita, da Angelita, Miguel, sim, tristíssimo. A entrevista dela é muito impactante também. Foi o primeiro programa que eu assisti. Ele é de novembro do ano passado, de 2022. E apareceu no YouTube. É logo no começo do canal. O canal começou em agosto de 2022. Sim, só que eu não acompanhava. Só que como eu gosto de coisas criminais, então no YouTube ele vai dando essas referências. E aí apareceu esse caso e eu lembrei, na época, desse caso no jornal. E eu fiquei interessadíssima. Só que a segunda parte, o depoimento dessa mãe, eu não conseguia parar de chorar com ela. Ela na porta da casa. Foi bem forte. Ficou segurando no portão e nada foi feito. Meu Deus, aquilo ali... É muito triste. Bom, e hoje aqui, por favor, no final, comente, pergunte a casa de vocês. Sim. Tá bom, muito obrigado. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, de verdade. Nós que agradecemos. A gente é muito bom sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. E tanto o que ela falou aqui, a Kelma falou da entrevista da Angelita, como dos pais da Sofia que estão aqui no canal, é só procurar aqui nas playlists e tudo mais. Carlos, teus beijos, teus queijos. Ah, então, hoje eu vim aqui, nós estávamos aqui gravando, não é mesmo? Logo de manhã e depois, no intervalo, saímos para almoçar e eu, voltando, passei na Livraria Drummond. Eu não posso deixar de falar o livro que eu adquiri, que foi aquele livro... Rodrigo, Rodrigo da Livraria Drummond. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo da Drummond. É um monstro, Rodrigo. Aquele livro que você sorteou aqui, o Cruel, Índices da Maldade. Olha aqui, gente. Rodrigo, você vai ter que me explicar que a Darkside... Rodrigo, a Darkside me dá um livro, eu compro um livro e você ganha. Livraria Drummond, Conjunto Nacional, é só vocês chegarem lá e mostrarem como eu faço, que eu sou inscrito no canal. E ganha 15% de desconto. 10, 15. 15% de desconto, não é mesmo? O que está escrito ali? Beto, minha mãe é viciada no seu canal, manda um beijo para ela, Maria Rita. Parabéns pelo trabalho dos abençoados. Um beijo, Maria Rita. Um beijo, Maria Rita. Um beijo para a mãe da Jéssica. E vamos lá. Um beijo. Vamos mandar um beijo hoje para Isildinha Chapinelli, que está há muito tempo na fila esperando, desculpa aí, mas está indo agora. Elisângela e a filha Thaisa, de Manaus. A Jéssica Sampaio. A Brenda Durante, com os doguinhos dela, a Betina e o Bruno. A Lilian Cabral, minha querida Lilian Cabral, que acompanha o... Não, não vem ao caso. Não, se é a Lilian Cabral. Ela é a Lilian Cabral. Não interessa. Um beijo para todas as Lilian Cabral. A Cleide Ferreira e o Bernardo. A Morgana, de Belo Horizonte. A Elô Gatay, um beijo. A Gabriela Fon. E a Cecília, de Guará, no Mato Grosso. E, finalmente, para a querida Sônia Marques. Todas vocês. Um beijo, um beijo. Hoje vai um beijo só para a Natália Novaes, que eu estava olhando aqui no Instagram. E ela falou que, finalmente, vai conseguir assistir ao vivo. Fico muito feliz de você estar aqui assistindo ao vivo. Natália Novaes, um beijo para você. E vamos aqui. Quem mandar superchat vai ter sorteio deste superlivro aqui da Ilana Cazói. Que são serial killers, louco ou cruel. Tá bom? Os arquivos estão aqui. Aqui é sempre muito interessante porque ela traz uma visão muito boa de serial killers aqui da Ilana Cazói. Carlos, vamos falar de Leila Crá. Ah, de Leila Crá, pelo amor de Deus, não me bata. Olha só o que nós temos aqui. Agora a loja tem um mistério que vai deixar de existir. Olha isso, que legal. Olha que bacana. Não, cara. Menino, o quarto está ficando errada, Sal. Aqui. Eu falo aqui. Vira uma almofada aqui, ó. Cadê aquele videozinho que vocês fizeram ali, que eu vi passando? Tá aqui. Olá. Aqui, ó. E hoje vai estar no site, é lojabetorribeiro.com.br. Vou deixar aqui a almofada. E você tem um desconto especial para a compra de hoje. Vai estar passando aí um cupom válido até hoje, Agatha. É isso? O cupom é só hoje? Até o dia 30. Até o dia 30 que a gente está em Black Friday. É isso? Até o dia 30. Carlos vai ficar passando. Esse cupom aí tem até 30% de desconto. Ele vale... Não é nem cupom, né? É um Black 90. E vai ter... E também tem o cupom CAPACRIMESA. Daí você ganha mais 10%. Uma loucura. Praticamente você vai levar de graça daqui a pouco. Fico muito feliz. Leve a Odete para você também, que Odete está no meu coração. Essa almofada é muito legal. Pode estar com você. Essa almofada é muito divertida. Eu amei. Eu vou mandar fazer um com você, com um nude seu, assim. A gente vai passar... Só vai dar a bodega branca dele aqui. Carlos... Vocês são testemunhas do que a gente é obrigado a passar aqui no ar, né? Saulo, você vai ser o sorriso do Saulo. É, aí sim. Do Saulo vai ser o sorriso do Saulo. Carlos, vamos falar de Leila Cravo. Um cravo... Nossa. Cravo brigou com a rosa. A Leila Cravo, aí eu vou pegar um pouco para mim e vou te jogar inteiro, que você está ansioso para contar tudo e deixar de contar tudo. Mas eu, quando comecei, quando a gente falou da Leila Cravo, já tinha ouvido falar da história do motel, eu achava até que ela tinha morrido lá atrás, em 75. Sim, sim, é. E tinha já guardado lá o podcast Leila, para você ter uma ideia, eu achava que era da Leila Diniz. Tá. Porque Leila... Leila. Eu achava que era um podcast da Leila Diniz. Quando foi lançado, eu sempre vou salvando para eu ouvir, uma hora eu vou ouvir. Quando a gente falou da Leila Cravo, eu falei, mas aquele podcast Leila, eu acho que não é da Leila Diniz. Daí eu fui ver ela da Leila Cravo. Gente, que podcast, que história. E que tristeza que essa mulher passou dentro de um mistério que cercou a vida dela toda. Sim. Então, eu não vou nem te perguntar que crime é esse, vou te perguntar o que aconteceu, quem era a Leila Cravo, o que acontece com ela. Faça um caso comentado de Leila Cravo. Então, vamos lá, você vai perguntando as dúvidas que você tiver. Bom, eu sempre quis falar desse crime, porque esse crime, como você aí falou já, deu um preâmbulo ótimo. Eles mataram realmente a Leila Cravo, mas não foi uma morte física, foi toda uma morte que veio por conta desse acontecimento. E para mim, que era criança na época, foi uma história abafada, porque ela é repleta de moralismo e tudo mais. Então, a cena é a seguinte, na madrugada do dia 11 de novembro de 1975, uma madrugada de primavera, chuvosa, fria, ali na Avenida Niemeyer, que liga o Lebron a São Conrado, de fronte ao motel Vips, que é um motel que fica na encosta, ali numa curva. Ainda existe esse motel, não é? Ele ficou fechado um tempo e agora ele foi reaberto. Aparece de fronte, a história é essa, aparece um corpo de uma mulher no meio da pista, da Niemeyer, que é uma pista simples, uma vai, uma vem, um corpo nu na madrugada, no meio da pista e um taxista para, freia para não atropelar o corpo dessa mulher. E, segundo ele, quando ele está vindo para a avenida, ele vê essa mulher se jogando da varanda de uma suíte do motel, as suítes maiores, que dão mais para a ponta, que são as suítes presidenciais. Então, ele relata com muita clareza que ele vê essa mulher se jogando... Que são uns 15 metros, não é? São uns 15 metros, é uma altura, é alto, ele fica na encosta mesmo. Mas a cena é essa. Basicamente, o corpo de mulher nu, escoriado, na cabeça, desacordado, no meio da madrugada da avenida Niemeyer. Quem era a Leila Cravo? Leila Cravo, nessa época, era uma jovem atriz, estava apresentando o Fantástico há alguns meses, tinha 21 anos. Ela já tinha feito novela, ela fez uma novela, inclusive com a nossa querida saudosa Aracíbala Banyan, a Corrida do Ouro. Ela era uma atriz muito promissora, uma moça, 21 anos, uma família ali da Urca, então cheia de vida, já tinha sido modelo, ela era modelo, e estava num momento de ascensão na carreira dela, e naquele movimento, estava em 1975, vale lembrar que 1975 foi o Ano Internacional da Mulher, celebrado no mundo todo, e as mulheres estavam pegando um fôlego muito grande nessa época, naquilo que a gente já falou um tempo atrás, em uma live, que foi a segunda onda feminista do mundo. Então havia sido o Ano Internacional das Mulheres, as mulheres estavam se emancipando dessa tutoria patriarcal, e a Leila não fugia disso, ela era uma mulher jovem, no Rio de Janeiro, uma mulher livre, começando a carreira artística e tudo mais. Ela tinha, a história dela é assim, esse motorista encontra o corpo na pista e logo aciona ela espera, chama a ambulância, vê que ela tem pulso, que ela está viva, apesar de estar desacordado, é chamada ambulância, e ela já, ele também avisa o motel, não é? A recepção do motel, o motel já chamam, acionam a polícia, e ela é levada para o hospital Miguel Couto, ela dá entrada no hospital Miguel Couto. Ela foi de ambulância? Ela foi de ambulância. Ela não foi com o táxi? Então, o relato é que ela foi de ambulância, não, ela chega de ambulância. Chega? Ela chega de ambulância porque o hospital é muito rígido com essas entradas, não é? Não, porque era de madrugada, não é? Era de madrugada, mas ele... Não, a amiga do motel é que chama, o motel é que logo chama ela, porque como ele disse que ela caiu da sacada, se ela se jogou da sacada, na verdade, então logo foi acionado o motel. Bom, o que tinha acontecido naquela noite? A Leila tinha estado em São Paulo, era uma segunda-feira, se não me engano, era uma segunda-feira, madrugada de segunda-feira. A Leila tinha estado em São Paulo para fazer uma gravação e depois ido passar o fim de semana em Ilha Bela. Da Ilha Bela, ela tinha retornado para São Paulo, de São Paulo para o Rio, chegado no domingo à noite, e ela estava muito baixo astral, porque na época ela namorava um cara mais velho chamado Arthur Braga, um empresário paulista, casado, e eles tinham terminado a relação, e ela estava muito de baixo astral, mas ela resolve sair com um amigo, uma amizade colorida que ela tinha, com outro cara também casado, que era o Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite, que era um grande advogado, de família de advogado, de família tradicional carioca, e que eles saíram, ela chegou, ela quis bater um papo, saíram à noite e ali tudo começa. Bom, depois a gente vai descobrir o desenrolar dessa história. Mas, quando ela chega no hospital, então, desacordada e em estado de coma, ok? Bom, a polícia é acionada e a perícia é acionada e entra nesse quarto de hotel. E no quarto de hotel eles vão encontrar alguns indícios que levam eles, apressadamente, a levantarem no inquérito uma tentativa de suicídio. Então, eles vão encontrar um bilhete rasgado, do qual ela se queixa da vida, meio que levantando essa causa, eles vão encontrar um relógio de pulso dela quebrado, eles vão encontrar uma cordinha e uma série de cacos de vidro, junto com louça, maço de cigarro, que não era da marca que ela fumava, porque encontraram um maço de ministro e ela fumava Hilton. E também não encontram um anel de brilhante que ela tinha, depois isso vai ficar muito claro, um anel de brilhante que era de família, que tinha sumido, e dinheiro que ela tinha em espécie na bolsa, que também some. Então, foi levantado todo mundo que estava ali no hotel, gerentes, garçons. Porque o motel VIP, a gente está em 1975 e a gente tem uma questão muito séria nisso, porque, assim, a onda do motel estava começando, Beto, e a febre de motel estava começando a proliferar no Brasil todo, que era uma derivação dos hotéis de alta rotatividade. Estavam tentando ser americanos. Estavam tentando ser americanos para deixar um turismo de carro mais fácil pelo Brasil, você para, dorme, só que, na verdade, virou. Vira, era outra coisa. Era uma ideia de fazer essa coisa, porque a gente estava também naquele boom do Conhece o Brasil, viagens para o exterior eram caras, tinha um tal de depósito compulsório para sair, havia um fomento, estamos em plena ditadura militar, governo Geisel, havia um fomento do turismo nacional, do camping, havia um incentivo de tudo isso. Então, o motel veio muito para atender isso. Só que ele foi caindo com outras finalidades. Então, ele tinha essa história de um hotel de alta rotatividade, onde você não precisava fazer, apresentar certidão, você não precisava mostrar que você era casado com ninguém, para se hospedar, que, até então, você tinha alguns trâmites. É muito doido, para você ir para um hotel, você tinha que mostrar a certidão de casamento. Se você ir para uma pessoa, com uma mulher, você tinha que mostrar. O motel já vira motel. O motel já começa a ter as suas funções, e era tudo pelos militares, eles que cuidavam dos motéis. Na verdade, os motéis foram impulsionados pelo regime militar, e alguns militares controlavam e tinham esse monopólio, digamos assim, das licenças, assim como depois isso derivou em uma máfia, porque o motel começou a sofrer um tipo de extorsão em torno de um seguro. O próprio caso, esse caso da Lei Lacravo, foi um caso que foi um estopim para que uma certa milícia carioca começasse, que saiu de militares reformados, a extorquir donos de hotéis para garantir um seguro para os hóspedes, para que coisas não aconteçam. Era um seguro, era uma extorsão, era uma coisa doida. E os motéis, diferente do que é hoje, os motéis, e o VIPs em especial, ele tinha passagens secretas. Ele tinha passagens entre os quartos, que eram as passagens de serviço. Até hoje é assim, motel. Hoje até menos, sabe? Porque hoje a coisa já está mais declarada, então não tem como era antes. Antes tinha passagens secretas mesmo, porque as pessoas não queriam ser vistas e incomodadas. Então você tinha como circular, os garçons circulavam muito. Eram corredores que você não via. Quando você entrava no quarto, você não sabia nem como é que a pessoa chegava lá. Claro, gente, é lógico que já foi um motel. Todo mundo. Todo mundo já foi. Então, os motéis tinham muito essas passagens, o que vai facilitar muito o desenrolar desse caso. Bom, dando sequência, a Leila entra em coma no hospital e logo percebeu. Percebem que aquela pessoa, aquela mulher nua, que chega enrolada num lençol depois, era a Leila Cravo. E aí eles vão, como ela veio dali da estrada, e o taxista dá o depoimento que ele tinha assistido, ela se jogar no hotel, a polícia foi para lá, a perícia foi para lá, tudo mais, e encontram, e vão começar a desenrolar porque encontram o cheque desse cara que a Leila estava, o Marco Antônio, o Marco Aurélio, o Marco Aurélio, o Moreira Leite. Porque ele, na versão dele, ele é chamado, a partir desse cheque, e pedem a versão dele, ele vai dar. Então, ele sai, voltando à história, ele sai com a Leila aquela noite, que ela chega de São Paulo, ela está numa fossa que tinha desmanchado com o Braga, o empresário de São Paulo, e eles vão a um restaurante muito famoso, ali no Leblon, que era o Antônio's. O Antônio's era um restaurante muito famoso, que se reunia a classe artística, empresários, era um restaurante bem badalado do Leblon, e eles foram para lá. E ela estava triste, chorosa, muito desiludida e tudo mais, e ele convida ela para tomar uma sauna, para relaxar, para conversar melhor, no Vips. E ela aceita de ir com ele para o Vips. E, nesse meio tempo, ela vai ao toalete. Ela foi ao toalete, depois eles pegaram e foram para o Vips. Chegando lá, eles tomaram a sauna e ficaram juntos. E ele, então, na hora de ir embora, ela falou que ela queria ficar um pouco mais, que ela estava com sono, que ela dormiria ali. E, então, ele pega, vai embora, deixa o cheque na portaria, isso toda é a versão dele, e vai para a casa dele. E os garçons e a gerência, com o hábito de tende, ligar para o quarto, ela atende, diz que ela vai tudo bem, pede mais uma garrafa de vinho. O delegado aceitou essa versão, liberou o Moreira Leite e começa a cariar os garçons. E aí começam a vir alguns depoimentos meio desencontrados dos garçons. Porque um diz que veio e pegou a louça do jantar, que eles tinham jantado, levou a louça embora. Outro diz que ela pediu um maço de cigarro, e ele levou um maço de cigarro e viu a louça, e que ela atendeu ele nua. O terceiro garçom diz que levou o vinho, entrou no quarto e abriu a garrafa para ela. Então, nessa suíte, passaram algumas pessoas, alguns homens que eram esses garçons. E que ela teria, então, depois, ela tomava algumas medicações de regime, com o efeito do vinho, ela teria pego no sono. Mas a perícia que tinha estado no quarto sugere que teria sido um... Um suicídio, uma tentativa de suicídio. Exatamente. Ok, estão trabalhando com essa linha, e ela no hospital desacordado. Até que surge uma nova testemunha. Surge uma nova... A polícia investigando, surge uma nova testemunha, que era um outro motorista de táxi, chamado Expedito Isidoro. Porque o primeiro era o Genival Fernandes. O Expedito Isidoro diz que ele passou na Avenida Niemeyer e viu o corpo estendido sendo atendido, já por esse colega, e que ele sinalizou um motorista de ônibus, que também vinha na primeira hora ali acontecendo, que aí a gente já está por volta quase das quatro e meia da manhã. E ele relata que o corpo já estava na Avenida e que ele tinha sido o primeiro, e não o... O Genival Fernandes. O Genival que fala que viu ela se jogando. É. Que não, que o corpo já estava ali na Avenida. Bom, era um mistério, então, porque mesmo porque ela estava desacordada ainda em coma, lá no Miguel Couto. Então, o jornal Última Hora, que é um jornal tradicionalmente muito... Foi um jornal muito investigativo do Rio de Janeiro, que tinha um jornalismo, a gente já falou dele em alguns episódios aqui, dos clássicos populares. O Última Hora tinha um jornalismo muito de investigação. E o Última Hora se interessou muito pelo caso. E ele começou a ir atrás. E ele achou... Era do Weines, do Samuel Weines, não é? Do Última Hora? Eu acho que era. Do Weines. Eu acho que ela era do marido... Do Weiner. Samuel Weiner. Do Samuel Weiner. Era o marido da saudosa Donosa Leão. Então, ele começa a ir atrás do caso, além de só do noticiário. E ele vai atrás dos taxistas. E ele encontra o primeiro taxista, o Genival Fernandes. Ele encontra ele, o repórter vai e descobre que ele mora ali, entre Rocinha e Vidigal, por ali, numa comunidade. e ele vai fazer uma entrevista com esse taxista, para saber um pouco mais. E aí ele descobre, nessa entrevista, que esse taxista não era só um taxista. Ele se apresentou como um investigador de polícia. e um ex-garçom do Vips. Então, isso já levantou uma certa suspeita. E é claro que o jornalismo foi atrás desses garçons. E, entre os garçons, havia o Raimundo, que foi o último garçom que esteve no quarto dela. Foi o que abriu o vinho? Foi o que abriu o vinho. Foi o que abriu o vinho. Segundo, foi o último garçom que esteve no quarto. E, logo na sequência, esse garçom desapareceu. Tiraram ele de cena. Assim como também o gerente do Vips. Logo, ele sumiu. Porque o Vips era de um militar reformado. Aquilo que você estava falando dos militares. E o gerente desapareceu também. Segundo o proprietário do hotel, o gerente tinha precisado fazer uma viagem para atender alguma demanda da família. E ele também sumiu. Então, esse garçom e esse gerente do motel somem. E a Leila lá em coma. E a Leila em coma. Ela cai de 15 metros e não morre. Exatamente. Com detalhe. Ela não tinha nenhum membro quebrado. Estava esperando chegar. Exatamente. Ela estava em coma, mas ela estava em um estado que, assim, ela não tinha pernas nem braços quebrados, nem fraturas de costela, nem nada. Mas ela estava extremamente machucada na cabeça. Ela teve... A Leila teve várias fraturas de ossos crânianos e faciais. Ela tinha um traumatismo crâniano. Ela teve um afundamento desse osso aqui, da crista, que alterou, inclusive, o olhar dela. E essa machucadura intensa que ela teve afetou os nervos crânianos dela, porque ela passou o resto da vida sem olfato, sem paladar. Ela ficou muito tempo em coma. Só uma coisa. Coloca para mim, por favor, aquelas fotos que vocês estavam colocando do motel, que dá para ver a altura. Acho que é legal. Tem uma que tem um desenho, que tem até um pontilhado, e tem outra que tem uma foto. Esse daqui. Como que uma pessoa se joga... Eu não entendo. Sabe o que acontece? A investigação não é que ela é uma investigação ruim. É uma investigação propositalmente para não darem nada. Exatamente. Isso é correto. Porque, assim, a gente que já está no crime SA aqui há algum tempo, a gente já consegue ver alguma... Olha só essa imagem. Ela teria se jogada de lá. Está vendo? Agora põe aquela outra que dá para ver o motel, que dá para ver o... Olha aqui. Como que ela se joga? Dá a janela, passa todo esse campo verde. Eu acho que ele não tinha o campo verde antes. Mas, mesmo assim, antigamente, aquela foto... Ela não consegue... Ela chega ali onde está passando o carro. O corpo dela é colocado ali onde está aquele carro. É que ali, onde está aquela foto, que vocês estão vendo aí em casa, ali são as suítes comuns. A suíte presidencial é a mais daqui que está cortada. Que vem para cá. São as últimas... Mas, mesmo assim, Carlos, pular daqui ali, ela tem que dar um jump. Não, ela teve que ter dado um jump. Ela deve ter tido pegado o impulso. Tem que pegar um superimpositivo. Eu vou pular na piscina. Então, olha ali. Essa daí é a suíte presidencial. Ali é a suíte presidencial. Eu vou pular. Eu vou pular. Ou seja... Eu tenho que me jogar. Eu tenho que me atirar. Eu tenho que... Quando você cai, você naturalmente... Então, quebrar, ela teria quebrado tudo. Sim, claro. Se ela se... Ela teria resvalado em alguma coisa. Como que a polícia aceita esse tipo de falácia já naquela época? Porque é óbvio que ela não se jogou. Não tem como ela ter se jogado. É um jump muito grande e, assim, sem nenhum osso quebrado. Porque quem aponta isso muito forte é o médico que atende ela, que vai falando. Sim. Você não tem como, Caio, porque ela ainda está em coma. Ela não está sabendo de nada. Ela ainda está em coma, ela está internada, não foi feito corpo de delito. Foi ouvido o primeiro taxista, o Genival Fernandes. Foi ouvido o querido... Querido? Querido é ótimo. Por que querido? O Expedito Isidoro. O taxista. Não pode falar. Foi ouvido o garçom, não foi ouvido o gerente. O garçom sumiu e foi ouvido muito o dono do... O dono do motel... Não, e o cara que pagou a conta, o cara que não tinha saído. E o cara que pagou o Moreira Leite também. Um belo amigo esse que falou, não, só paguei a conta e fui embora. Fui embora, deixei o cheque lá. Ela estava tristinha. Porque tem uma coisa muito forte. Ali já se determinou a morte da Lila Cravo. Exatamente. Ela estava em coma, mas já se determinou que ela tinha tentado se matar. Exato. E a perícia que houve no quarto vai ser desconstruída agora. Entendeu? Por quê? Porque a Leila está saindo do coma e a família dela contrata como advogado para acompanhar... Ainda demora a chegada dele. Não, é agora. Não, ele não entra em seguida. Sim, sim. O Leopoldo? O Leopoldo entrou quando a Leila estava saindo do coma. Sim, o Leopoldo entra quando a Leila está saindo do coma. A gente já está em 76, porque a gente estava em novembro. 75, mas ele entra depois, Carlos. Não, ele entra agora, Beto. Ouve o que eu estou te falando. A família contrata ele agora e ele adia o depoimento da Leila para abril de 76. Tá bom, que seja isso. Então, e quem que eles contratam? O nosso querido Leopoldo Heitor, o advogado do diabo, aquele que estava no crime da Dana de Tefé. Na Dana de Tefé e também no caso do Citroën lá. Do crime do Sacopan. Do crime do Sacopan. Os dois casos têm aqui no caso e tem até uma playlist já desse... Leopoldo Heitor era um criminalista muito conhecido. E a família, o pai, o pai da Leila, contrata ele. E é ele que vai atrás e ele pede, no inquérito, para adiar em quatro meses, ele pede três meses, para adiar o depoimento da Leila. Porque quando ela sai do coma, ela não lembra de nada. Não lembra de nada. Ela só tem certeza que ela não tentou se matar. Ela tem certeza que ela não tentou se matar, e ela dá algumas entrevistas na época, que ela não tinha motivo nenhum para isso. Apesar de que vão apontar que a irmã dela se matou. Isso. E lá para frente o irmão dela vai se matar. Mas ela não tinha. E ela tem pontos muito interessantes que eu acho que ela traz. Um dela maravilhoso, que é o bilhete suicida. Exatamente. O Leopoldo Heitor, ele é o responsável por, inclusive, desmascarar o primeiro taxista. Ele é que, na delegacia, desqualifica o depoimento do primeiro taxista, o Fernandes, o Genival Fernandes, que ele diz que seria impossível ele ter visto aquilo, que teria sido impossível a queda, entendeu? E que o segundo taxista é que estava dizendo a verdade. Então, porque só uma coisa do bilhete suicida, porque ela fala, tem muito erro de português, e ela escrevia muito bem. Exatamente. Aí, quando eles vão investigar a cena do quarto, eles descobrem, porque é levantado o seguinte, nessa perícia, na primeira perícia, é levantado que ela tenta duas formas de suicídio. A primeira, que ela teria tentado cortar os pulsos, e a segunda, que ela teria tentado se enforcar. Por isso, o caco de vidro. É, e a terceira, que ela teria se jogado da sacada. Os cacos de vidro vêm por água abaixo porque era um copo quebrado. Sim. Que a gente vai entender mais para frente o porquê desse copo. E a corda não era uma corda, era um fiozinho, era um cordãozinho que tinha lá por alguma coisa, que foi plantado ali, que estava muito longe de ser uma corda suficientemente forte para o enforcamento. E ela queria mesmo se matar, hein? Ela primeiro tenta se cortar. Não dá certo. Ela tenta se enforcar. Não dá certo. Então, ela se joga. E com o jump ainda, vou assim, vou pular, e vou de nada, ela teria caído de cabeça. Exatamente. Aí começa, e aí vem a história do relógio quebrado, porque o relógio aparecia quebrado marcando uma hora. Quatro e pouco da manhã. Que era completamente incompatível com o horário que ela é encontrada na pista. É, porque se não é quatro e meia no relógio quebrado e cinco e meia ela é encontrada lá depois. Tem um gap de uma hora entre a hora que parou o relógio e a hora que ela foi encontrada. Então, o relógio realmente é a grande pista. E o anel sumiu. O anel sumiu, o dinheiro sumiu e outra coisa que vai ser levantada é como que tinha um maço de ministro lá que ninguém que estava ali, nem esse cara, o Moreira Leite, nem ela fumava ministro. É, e ainda fala, um dos gastos falam que levou o maço de Hilton para ela. Exatamente. Além do vinho. Então, assim, e quem fuma um cigarro não vai fumar o outro. Não fuma o outro. E morrer. Até morrer. Até morrer. Eles queriam mais do que matar, morrer assim mesmo. Bom, ela acorda do coma. Ela acorda do coma. Ela fala que não teria se matado. Isso. Ela acorda do coma. Em abril, ela dá o primeiro depoimento dela. Abril de 76. Agora a gente já está em abril de 76. A cena toda disso tudo foi em novembro de 75. Ela ficou meses em coma. Depois ela voltou. Ela começou um processo de recuperação. Ela estava toda arrebentada. E existe uma foto dela deitada no hospital, toda roxa. É a capa de uma revista amiga. Só pede para o Arul ver se está ok. É a capa de uma revista amiga. Então, é marcado o primeiro depoimento em 1976. E em abril de 76. E em julho... Oi. Eles estão aprovando? Não? Não, não pode. Se vocês quiserem ver, é só procurar a revista amiga. Tem a foto dela na capa. Bom, morada da história. Gente, em julho de 76, a Leila estava sendo chamada para estrelar no teatro uma peça do Carlos Machado, que era um grande produtor de teatro carioca, ainda do teatro de revista e tudo mais, que se chamava Alta Rotatividade. E ela entra nessa peça em julho para fazer o papel. Era meio que uma comédia, comédia de costumes. Para fazer uma pantera. Para fazer uma pantera. Uma pantera não um bicho. Uma pantera, uma gata, uma mulher. Uma pantera era o termo que se falava nos anos 70, pantera. Então, ela entra nessa peça, tudo mais, e ela continua com a amnésia do que aconteceu naquela noite. E essa peça pegou muito mal. Pegou muito mal porque começou um boato na mídia que toda aquela cena do motel realmente tinha sido montada pela Leila como uma forma de autopromoção. Que ela estava tentando trazer para si os holofotes para a carreira, que ela não era lá grande coisa, como atriz, e que ela estava explorando, que ela montou tudo aquilo para ganhar fama. Ou só reforçando que ela era a mulher do biquíni. Porque é aquela história, uma revista vai falar sobre o acidente dela, sobre o acidente, não, sobre o crime contra ela, é uma foto dela com biquíni. Vai falar de não sei o que lá, é uma foto dela sensual. Vai falar não sei dela o que, é uma foto dela bem gata. Vai falar não sei o que, ela fumando, ela bebendo. Toda vez que iam falar do crime... Reforçava uma mulher de vida fácil. Exato, uma mulher liberada, uma mulher livre. E ela era. Ela era uma mulher extremamente liberada e livre com a sua própria sexualidade, que não a transforma no... Você vai lá e pega todo mundo que quiser pegar nela. Isso é a libertinagem que quiseram colar nela. E essa peça, como jogadas de marketing, é muito ruim, porque ela ficava quase pelada também. E é um personagem bem... Era com a Rogério e com a Arifontura. Com a Rogério e com a Arifontura. Está vendo? Sempre botaram essas fotos de maiôzão. É, sempre ela aparecia assim. Então, ela começou... Então, assim, como ela não morreu, isso tudo, começou uma campanha de desacreditar na Leila Cravo. Desmoralizar ela como mulher, como artista. E não aparecia mais papel para ela fazer. E ela é contratada a Globo. Sim. Ela não volta para o Fantástico. Ela não volta para o Fantástico. Vai fazer uma novelinha numa ponta só para cumprir tabela de contrato. E a investigação... E ela começou a se sentir muito pressionada por uma questão pessoal dela, a se lembrar do que tinha acontecido naquela noite. ela começa a frequentar alguns psicanalistas, ela tenta fazer alguns tratamentos de hipnose. E ela não consegue reviver aquele trauma. Ela não consegue ir além do trauma. Mesmo porque a gente tem que lembrar, como eu falei antes, que na noite do incidente, ela tomava remédio para emagrecer. E essa combinação com bebida alcoólica... Dá uns apagões. E que ela bebia muito, dava uns apagões. Então, ela teve isso. Bom, está rolando o ano de 76 e acontece um evento totalmente fora do esperado e que vai se juntar com o caso dela. Envolvendo a atriz Vera Gimenez. Vera Gimenez, casada com Jesse Valadão. Mãe da Luciana Gimenez. Mãe da Luciana Gimenez, uma atriz... Ontem eu dei entrevista para a Luciana Gimenez, eu falei disso para ela. Eu falei, não sei dessa história. Eu falei, liga para a tua mãe para ela te contar. Isso. Veio... A Vera Gimenez se envolveu num escândalo que foi mais ou menos o seguinte. A Vera Gimenez foi aliciada. Tentaram. Ela foi banho de piranha para pegar, mas ela não chegou a ser aliciada. Não, não. Ela foi. Sim, chegaram nela tentando aliciá-la para ter uma noite de amor e sexo. Para fazer prostituição. É. com um fazendeiro paulista. Porque eles gostavam dessas atrizes gatas e famosas. E que estava acontecendo muito nessa época a pornochanchada. A pornochanchada era aquele cinema marginal paulista, da boca do lixo. E que era uma... Que sempre trazia essa coisa do sexo, tudo mais. era até uma forma muito de... Depois foi vista. Na época era considerado cafona, pornográfico. Mas depois foi visto. Dava muita bilheteria. Era cinema nacional. O cinema nacional ficou muito tempo com essa marca de produção de pornochanchada. Quando se falava de cinema nacional, imediatamente a gente lembrava de pornochanchada. O cinema nacional tinha até uma forma de resistência, que depois foi lido, resistência à moral e aos bons costumes que veio com a ditadura militar. E a Vera Gimenez fez vários filmes da pornochanchada. E ela já era casada com o Jesse Valadão, que era produtor e tudo mais. Então, eles montaram uma tentativa de pegar o aliciador. Que ia fazer essa intermediação. E pegaram o cabeleireiro da Vera. Era um cabeleireiro. Era um cabeleireiro. Ainda se joga da janela e fica pendurado. E ele se joga da janela. Quando ela vai, quando ela diz que vai, para pegar o dinheiro, o cheque, alguma coisa assim, para aceitar, que ela entra no salão dele... Não, na casa dela. E o Jesse até segurando. Ah, é, na casa dela. Isso mesmo, foi na casa dela. O Jesse sai do quarto. Escuta aqui. Entra aqui, que é isso que está acontecendo. E ele salta da janela e o Jesse segura. Segura ele pelo tornozelo. Ele fica pendurado. E ainda vem um motorista, ajuda a atirar. E aí se desvenda uma rede de aliciadores. Entende? Que era uma rede que trabalhava assim. Eles iam... Era como se fosse o que depois a gente começou a chamar de book rosa das agências. Essas atrizes proeminentes eram chamadas... Para programas. Para programas com grandes empresários. E várias atrizes da época davam esse depoimento que elas eram de fato chamadas e que o cara era muito generoso, que o cara dava cheques altíssimos. Não era uma coisa assim, olha, o programa custa 400 reais. Era uma coisa... Eu saio com você, eu janto com você, a gente namora e você me dá um presente. Não era uma prostituição declarada, este é o preço, este é o recebimento. Era uma coisa mais de um namorinho, de fim de semana. Se romantizava a prostituição de alguma maneira. E tinha o aliciador que ganhava a parte dele, tanto de um lado quanto de outro. Ganhava a parte dele de um lado e de outro. Que é onde está o crime na prostituição. A prostituição não é crime você se prostituir. O crime é você ganhar dinheiro em cima da prostituição. É isso aí. Mas a Leila estava envolvida nisso ou não? Então, aí é que a gente está chegando a uma coisa que ficou meio... Ficou meio nebulosa, porque esses... Grande parte desses aliciadores eram essas pessoas que tinham contato com as estrelas, com as atrizes. E a Leila tinha um cabeleireiro que era muito amigo dela e que, nessa época, sumiu do mapa. Sumiu, desapareceu, se afastou e desapareceu. Então, isso, para a investigação, para a investigação informal, começou a levantar hipóteses do que poderia ter acontecido naquela noite dentro do VIPs. Eu entendi um pouco diferente quando chega essa informação, ver se eu estou correto. Levantou as possibilidades, mas o que eu acho é que ali mostra que existiam homens que teriam tudo que eles quisessem no custo que custar. Pagando ou não, eu vou ter essa mulher. E é o que vai acontecer com ela. Eu não sei se ela estava nesse bojo de pessoas que estavam dentro de um business. Não, não, ela não estava. Ela não estava. Ela não era parte de um book rosa. Assim como a Vera também não era. Assim como a Vera de Mendes também não. Mas homens que fazem parte de comprar quem eu quero olha para a Leila e fala vai ser minha sim. Exatamente. É isso aí. Para mim é mais isso. Para mostrar, inclusive, a construção de como era vulgar demais o pensamento masculino naquele momento, principalmente de homens com dinheiro. Isso. E, principalmente, o preconceito que começou a seguir a Leila muito relativo à história por ser num motel. Ah, o motel foi muito forte. O motel tinha um... E pelada, não é, Carlos? Sim, pelada. Pelada na via, na madrugada, no hotel. Então, o preconceito... Novembro, esse mês que a gente está. O preconceito do motel foi totalmente jogado em cima dela. E aí, ela foi, por conta disso, nessa época também, veio à tona a máfia dos motéis. Isso que eu falei. Surgiu esse escândalo. um inquérito que foi aberto porque um militar reformado de nome... Era um coronel. Newton Leitão, que foi um dos criadores do Serviço Nacional de Informação, do SNI, ele estava, junto com a associação de delegados da polícia, pressionando os motéis para que os motéis fizessem um seguro particular com eles para evitar esse tipo de caso que tinha acontecido com a Leila e outros mais. E, quando o governador do Rio sabe disso, ele abre um inquérito porque os donos de motéis não quiseram aderir a isso. Então, são pipocos que estão acontecendo em volta, nos anos subsequentes, de 76 para 77, 78. E o caso insolúvel ainda do que tinha acontecido. E o que é muito triste, você vai chegando já em 78, em momento nenhum a sociedade da época via a Leila como vítima. Não. Ou ela tinha feito aquilo para se promover, ou ela era vagabunda mesmo, uma mulher muito libertina, tudo mais. Mas quer o quê também? Ficar pelada no motel com o homem casado? E nem dentro da família ela tinha apoio. Não, nem dentro da família. Nem da mãe, nem do pai. Você falou isso outro dia muito claramente. Ela também não conseguiu ter apoio dentro da família dela. Aliás, a mãe dá depoimentos horrorosos. É assim, é de um... Você vai chegar nesse ponto, são coisas terríveis. Em 78, ela ainda foi chamada para fazer duas novelas na Globo. Ela fez a Te Contei, que era uma novela, acho que da Sete. É, para acabar com o contrato dela já. e ela fez grito de alerta. Mas tudo pontinha. Tudo pontinha. Para uma moça que estava despontando, que já tinha sido apresentadora do Fantástico, era papel de apoio. Sabe aqueles nomes que aparecem em elenco de apoio só no final? Era aquilo que... Exatamente. Estavam matando ela em tudo, na moral, no profissional, no artístico, no mental, no talento. Foi uma mulher que foi muito judiada, desculpe a palavra, ela foi muito... Massacrada. Massacrada, como se ela não tivesse direito de ser vítima. Destituíram dela o direito de ser vítima. E ela mesma, uma hora, ela também se afasta um pouco de se ver como vítima. Ela não era mais chamada para nada, não aparecia mais trabalho. Então, nessa inflação, nessa caricatura da mulher bonita, da mulher de motel, tudo mais, ela foi convidada para porno chanchado. Já foi para aquela peça que só confirmava pensamentos de pessoa. E aí ela foi fazer um filme, coitada, que... Estava passando aqui até o pôster. Quem é o pai da criança? O pôster, eles estão com o pôster. O pôster, o pôster chega a ser agressivo. Olha isso, gente. Leila Cravo, Helena Ramos, que foi uma atriz tipicamente da porno chanchada, a Zaira Bueno, a mesma coisa, o Fausto Rocha, que foi ator, Essas pessoas tirando a Leila Cravo, não sei mais se nem... E o Celso faria um anônimo meu. E a Leila Cravo ali, gente, aquela é a Leila Cravo, de top 10, escondendo o peito. E, gente, esse filme... Você viu a sinopse? Não. Você sabe? Você viu? Eu conto. A sinopse é o seguinte. Olha só. A sinopse, o filme, praticamente, se passa no motel. Quem é o pai da criança? Quem desses caras que transa com ela... Porque ela trabalha numa empresa e dá para todo mundo. Dá para todo mundo e, para cada um que ela dá, ela vai fazendo a chantagem. De quem é o pai da criança? A grávida que talvez você seja o pai. Talvez você seja o pai. Mas se passa no motel. Talvez você seja o pai e ela vai pegando dinheiro desses caras. Como é que se fala isso? É chantageando esses caras. E se passa no motel. A maioria das vezes ela tem o relato dela. O relato dela é incrível. Vai falar da almofada? Vou falar aqui só que estamos pedindo o seguinte. É linda a almofada, né? Amei. Mas não vem o enchimento, tá, gente? Pediram só para avisar. É a capa de almofada que eu falei errado. A capa de almofada é muito fofo isso. Vão ter outros desenhos, gente? Ou é só mistério? Acho que vai ter, né? Vai ter o Carlos nu, como eu falei. Vai ter o... Mas só de dorso, assim. Ah, bom. Assim. Só de dorso. E a gente está soteando para quem mandar superchat o livro da Ilana Cazóia, que é muito bom. Aliás, já li, eu recomendo muito. O Serial Killer, também é louco ou cruel. Serial Killers, louco ou cruel. E aí ela faz, ela estreia na... Mas ela só faz esse filme, né? Ela faz... Não, espera. Ela vai fazer esse filme. E, nossa, e pegou muito mal, né? E pegou muito... Ficou muito chato. Foi assim. Ali começou um processo. Bom, Beto, estamos falando de 78, né? Em dezembro de 78, o caso cai para um novo delegado que classifica o fato como um homicídio comum. Porque fica claro que não foi... Aí cai a tentativa de suicídio. A investigação chega ao cabo que não foi uma tentativa de suicídio, o depoimento dela ficou contundente, que não foi uma tentativa de suicídio, e cai no rol de um homicídio comum e foi arquivado sem solução. Em 78. E ela lança um livro, mas ela tenta virar escritora. Sim. Aí a gente tem o seguinte... O texto dela é bom, hein? O texto dela é muito bom. É muito bom. É muito bom. Isso foi um absurdo, gente, pelo seguinte, porque na noite que aconteceu aquilo com a Leila, e esse é o grande questionamento do próprio caso, do próprio inquérito, além dos garçons terem desaparecido, do gerente ter sumido, do taxista ter desaparecido, o motel continuou funcionando, e haviam 13 pessoas trabalhando no motel aquela noite, hein? 13 pessoas e ninguém sabia acontecer o que foi. Ela, então, sem trabalho, ela foi trabalhar com os trabalhões. Ela ficou muito amiga do Dedé Santana. Ele até aparece falando no podcast. E o Dedé Santana relata que a Leila era uma pessoa muito inteligente, que a Leila lia muito, indicava livros para ele e que eles contrataram a Leila justamente para isso, para fazer as enquetes e, eventualmente, ela aparecia com uma mulher bonita para fazer aquelas pontes e tudo mais. É que um jornal convida ela para fazer uma matéria sobre os bastidores dos shows dos Trapalhões. Isso. E aí, como ela estava fazendo isso, eles convidavam ela para brincar, mas sempre naquele estereótipo da mulher bonita e burra, né? Isso. Coisa que ela não era. E ela parte nessa turnê com os Trapalhões, né? E ainda ela faz, ela é a pioneira nessa época de fazer um ensaio que se falava na época posar nua para a revista. Mas não era nua, né? Era um ensaio erótico, muito longe de pornografia. A Leila Cravo foi a pioneira. Foi a primeira celebridade a posar para a Playboy e depois para... Como é o nome daquela outra? Status. Status e Eliella. Eu ia falar Eliella. Não era Playboy. Ah, não era Playboy, ainda era Status e Eliella. Era a revista... O Quente era Status e Eliella. A Playboy veio um pouco depois. E depois vieram as outras atrizes, inclusive Sandra Brea, que não gostava dela. Que não gostava dela. na onda dela. Isso. A Sandra Brea tinha um problema com ela, porque elas estavam começando juntas na mesma época e elas se rivalizavam por papéis e nesse perfil sensual, de moças bonitas, jovens, sensuais. Ela fez esse primeiro... Ela é percussora disso daí. E ela, então, escreve o livro Passagens Secretas, muito inspirado nessa coisa que tinham nos motéis e ela vai... Esse Passagens Secretas é meio que uma tentativa dela rever a história dela e tentar se lembrar e tudo mais. Por volta dessa época, ela teve uma filha. Ela teve a filha dela, a Tatiana. Ela estava vivendo com os pais na Urca. Ela teve essa filha que era de um... De um namorado daquela época que também não agiu como pai da filha. Isso. E nessa época começa ela a entrar num desatino, principalmente um problema muito sério com a bebida. É, numa rota de colisão interna, porque ali, quando ela começa a ficar muito... Sair toda noite, beber toda noite, ela tinha perdido a esperança em tudo. Aquilo lá, claramente, ela não estaria em depressão. Muito jovem. Hoje você não diria uma depressão. Uma depressão. Um choque... Um choque pós-traumático. O esquecimento, a solidão que ela deve ter sentido de uma moça que era tão... Uma rejeição enorme. Ela tinha tudo. E, de repente... E jovem, com uma filha pequena, morando com os pais, não sendo mais... Sendo vista como uma mulher vulgar. Então, ela cai no mundo das drogas e do álcool. Mas aí já estavam... Ela já tinha dado uma entrevista falando por esse Passagens Secretas, inclusive, do que ela já começava a lembrar. Sim. Aí ela começa a lembrar e ela vai reconstituindo um pouco. As coisas vão voltando para a cabeça dela, porque vão... Os anos vão passando. E ela tinha muito isso. Durante esse período, foi o período mais negro da vida dela. Porque a filha era pequena e o relato da filha é muito impressionante. De ver a mãe toda noite se arrumando para sair para as baladas. Brigando com os pais. Brigando com os pais, sendo extremamente arrumada para ir para essas festas, onde ela era chamada para ser a mulher bonita, a mulher gostosa. Daí voltava toda destruída. A boa azuda. Onde ela bebia demais. Onde ela usava droga. Ela foi pega numa dessas noitadas. Ela foi parar na delegacia. Como traficante, né? Como traficante. Ela foi pega usando cocaína no banheiro do restaurante. Chegava toda destruída, desmantelada. Extremamente agressiva, porque ela era extremamente agressiva quando bebia. Quebrava a casa toda. Brigava com os pais. E no dia seguinte acordava muito tarde. E a única vida que ela tinha era essa e jogar carta. E a filha não entendia, porque a mãe da Leila Cravo rasgou todas as capas de revistas, todas as matérias. Naquela época, ela não tinha internet para chegar e botar a Leila Cravo e ver o que sua mãe tinha. Então, a menina não fazia ideia do que a mãe dela tinha sido, qual o tamanho que ela já... De onde ela saiu ou até onde ela chegou. E ela e a filha, e eles nunca comentaram em casa o caso do motel, o crime e tudo mais. Como crime, e ela como vítima. Como vítima, não. Ela é aquela coisa toda. E o medo, ela sempre vivendo medo, o pudor, o machismo, o preconceito. É triste, a tocante é quando a filha dela conta que ela se escondia embaixo do edredom, porque ali ela se sentia sempre protegida e que isso foi para a vida toda dela. Até lá para frente, lá em 2000, alguma coisa, ela descobriu o que aconteceu com a mãe dela. Ela viveu com uma mãe sem saber qual a história da mãe de verdade. E isso é muito triste para ela, como filha, não permitiram que ela conhecesse a mãe dela e que ela pudesse até ajudar a Leila Cravo. e que quando ela comentava que ela era a filha da Leila Cravo, as pessoas olhavam de soslaio, ficavam assim, constrangidas de saber quem era a mãe da Tatiana. Bom, depois a Tatiana... E quem tinha memória também, porque a história da Leila Cravo lá de 75, em 88, mas não é muita gente. Sim, sim. Tinha gente que achava que a Leila Cravo tinha morrido naquele dia. Exatamente. Tinha gente que achava que a Leila Cravo tinha morrido. Ela morreu agora, em 2000, e tem gente falando que ela não morreu lá em 75. Não tinham pessoas que não faziam ideia de que ela estava viva e que ela tentou voltar e que ela, na verdade, é uma vítima de uma tentativa de feminicídio, que a gente vai entrar agora, daqui a pouco. Ela ainda foi fazer um trabalho em Cascavel, no Paraná. Ficou um tempo lá. Ficou três anos morando em Cascavel, no Paraná, fazendo um trabalho de jornalismo. E, depois, ela conhece um outro jornalista de Curitiba, o Antônio Pietrobelli, que ela se casa com ele. Ela fica 12 anos... Uma relação tóxica para caramba. em Curitiba, numa relação tóxica, de dominação, de controle, o qual ele passou a tomar conta da vida dela. Ela criou uma dependência enorme dele. Tirou ela das drogas, mas colocou ela dependente dele e da vida dele no silêncio dele. E o que ela começou a lembrar? Ela começou a lembrar, e aí a gente já está chegando no ponto, o seguinte. Vamos voltar lá. Daquela noite no Antônios. Daquela noite no Antônios, que ela veio de São Paulo, tinha passado o fim de semana em Ilhabela, que ela tinha... Você já vai entrar no grande personagem. Tem um ponto antes que ela começa a lembrar dos garçons. Ela fala assim, os garçons devem ter tentado abusar de mim. Porque ela conseguia lembrar de homem em cima dela. E ela acha que é o primeiro garçom. E a mãe dela dá um depoimento que eu achei muito doido. Que a mãe dela fala para o jornal, eu imagino que esse homem tenha entrado no quarto, visto ela nua, e tentou paquerá-la. Só que a Leila, quando acorda, ela é muito agressiva, ela é muito violenta. Eu sei, porque sempre quando acorda o Leila, ela é muito violenta. Acredito que naquele momento que o homem tentou paquerá-la, ela pegou e foi violenta com ele. E ele respondeu com violência. Ele não queria fazer. Praticamente, é o seguinte, filha, o cara entrou para estuprar sua filha e ela, na verdade, foi agressiva com ele. É uma coisa... Porque não era para ele acordar. Esse depoimento, esse depoimento para mim, eu tive que ouvir umas quatro vezes porque eu não conseguia acreditar. porque para mim não tem contexto, não é o pai dela falando, não é um amigo, é a mãe. É a mãe. Você entende por que essa mulher saia para beber toda noite? É porque a situação na casa dela devia ser infernal, ela não tem apoio, queriam abafar o caso de qualquer forma, entendeu? A vida dela, o trabalho dela que ela adorava fazer, o talento dela foi jogado do lado. E aí você vai entender, agora, daqui a pouco, você vai entender também por que o depoimento dessa mãe também. Então, ela está voltando de Ilhabela no fim de semana que ela rompeu com o empresário casado, ela vai com o amigo Moreira Leite para o Antônio tomar um drink, ela está chorando a beça, entende? E ele convida ela, então, para ir para o VIPs, para a suíte presidencial, tomar uma sauna, beber mais um pouco, curtir, talvez até alguma coisa a mais, e então ela se levanta, pede licença e vai ao banheiro do Antônio, se recompor, como as mulheres fazem, enxugar o rosto, lavar o rosto, retocar maquiagem, retocar maquiagem, empurrar o nariz, fazer o quê? Empurrar o nariz. O que é empurrar? Empurrar o nariz? Não, empurrar, aquele pó de arroz, uma coisa antiga, empurrar o nariz, apertar a bochechinha, tudo mais, e ela vai ao banheiro, ao toalete. Quando ela volta do toalete, ela vai lembrar disso claramente, e aí que está a... Grande pulo. O grande pulo. Quando ela volta do toalete, o Marco Aurélio Moreira Leite está na mesa com um poderosíssimo ministro... De Estado. De Estado do governo Geisel. Que ela... Eu só conhecia de revista, tá? Ela nunca tinha... Ela nem dá oi para ele. Ela deixa bem claro numa entrevista pública que ela dá em 2018. Que ela nem... Na Record. Na Record, em 2018. Que ela... Ela viu que ele está lá, ela passa, cumprimenta e fala, vamos. E volta para a mesa. Mal sabe ela que ali estava sendo feito um business sobre ela. Mal sabe ela que ali está sendo fechado o negócio de aliciamento dela. É ali. Não sei nem se é aliciamento financeiro. É um aliciamento de poder. De poder. O cara tinha grana, esse Moreira Leite. É um aliciamento assim, vem, você quer comer ela? Em alta esfera. Quer comer ela, vem cá. Eu estou aí com a Lila Cravo. Quer comer também? Eu adoraria comer ela. Eu estou levando ela para o motel. Eu estou levando ela para o motel. Eu estou levando ela para o motel. Vamos, que isso cria um vínculo. É. Em alta esfera não é mais dinheiro, né? Não, é vínculo para o poder. Então, eu estou aí com ela. Eu estou indo para o VIPs. Então, vem aí. Eu dou um jeito de você comer ela. Vem aí, você vai... Vem aí, fica tranquilo. Não, vamos. Vamos. Precisa ficar nervosinha? Melhor ainda. Entendeu? E eles vão... O motel. Ela, de fato, bebe. Ela, de fato, tinha tomado remédio. Você não sabe nem se deram alguma coisa para ela na bebida. Exatamente. Algum Boa Noite Cinderela. Algum Boa Noite Cinderela, do jeito que tinha em 75. Porque ela estava muito grogue e não fizeram exame de sangue para saber nada. Não fizeram nada. Não fizeram nada, na coitada. Não fizeram corpo de delito, não fizeram exame toxológico, não fizeram nenhuma investigação, além daquela aparente que estava notória, que eram sem fraturas e com a cara esfacelada. A cara esfacelada. E, pelas passagens secretas, esse ministro de Estado chegou no quarto e bateu na porta, e aí a confusão com os garçons, porque o quarto estava escuro e ela só via vultos. E aí tem a famosa frase que ela ouve dessa pessoa, que ela sabe, que ela sabia quem era. Ela nunca falou o nome. Ela nunca falou o nome. Desse ministro, porque ele parece estar vivo até hoje. E ele ameaçou extremamente a família, uma pessoa extremamente violenta. Ela vai ligar e falar, é melhor parar com isso, vocês vão morrer. Uma família extremamente violenta, ameaças extremamente violentas, extremamente agressivas, contundentes, a ponto dele falar para ela que ela se lembra, então, no processo. Não adianta gritar, e se gritar, ninguém vai te socorrer. Aqui o poder sou eu. Fantástico, essa frase é uma frase de Gilberto Braga, de novela de Gilberto Braga, que você não pode imaginar que uma pessoa vai falar isso não é real. E ela lutou. E ela lutou pelo corpo dela. Ela lutou. Ela não queria transar com ela. E ela apanhou para cacete. O que mostra que ela não tinha o comportamento de mulheres que eram normalmente aliciadas, uma vez que ela não tinha esse business para ela, ela não queria, ela não precisava. Ela ganhava bem, ela tinha 21 anos, ela já era independente financeiramente, ela não queria, nada contra, quer vender o seu corpo, venda, não era o caso dela. É que esses homens estavam sempre acostumados, eu acho que até hoje alguns, a ter o que quiserem ter. É só uma mulher, é só um corpo de uma mulher. É só uma mulher. Segura aí, que frescura, deu para todo mundo. Vinha ainda daquela coisa, era uma atriz, tudo mais. Deu para todo mundo, por que não vai dar para mim? E esse Morela Leite, esse Morela Leite, estava no quarto junto, porque foi uma ação conjunta, e esse cara prometia para ela montar um show para ela, porque esse cara tinha montado um show anos antes para a Leila Diniz. Para a outra Leila. Para a outra Leila, para a Leila Diniz. Eles tinham namorado, e ele tinha montado um show para a Leila Diniz. Então, ele prometia para ela, ele era um amigo, muito amigo, né? Não, era uma amizade com ela, ela não transava com ele para ter o show. Mas, além de tudo, era um amigo com quem também transava. Eu não sei também se ele não usava isso como moeda de... Ah, de moeda, na verdade, de atração. É, exatamente. Vamos falar do show? Vamos falar do show. Aí eu vou lá e pego você de novo. Amanhã, tá bom, amanhã eu te ligo. Vamos só acertar umas coisas e pegar de novo. Vamos lá no motel para a gente falar um pouco... É o canalha, né? Eu quero entender. Não estou falando que é ele que fez isso, isso é um canalha que faz isso. Então, na verdade, foi um crime... Um crime... Sexual. Sexual. Com uma tentativa... E machista e misógino. Esqueci de falar uma coisa também. No meio dessa história toda, aparece mais uma testemunha que estava passando de carro na Oscar Niemeyer e que vê um carro parado. E aí, aquilo que você falou no começo, será que ela se jogou ou ela foi posta ali? Não, ali, hoje, claramente, você consegue redesenhar o seguinte. Eu cheguei até a pensar que ela nem na rua te teria sido colocada. Mas se teve... Teve alguém que viu um carro parado... Se teve ambulância... E uma mulher lá. Se teve ambulância... Então, acham que pegaram ela, puseram no carro, puseram ela lá e montaram a história do taxista. Porque esse taxista que diz que viu que ela se jogando, esse taxista prestava serviços para o motel. Sim. Ele era um cara de confiança. Ele era um cara de confiança, ele era investigador e fazia frila de garçom, ele some. Ele some. Então, no caso ali, foi tudo montado. Ela, com certeza, sofre tudo o que sofre lá em cima, no quarto. Colocada já nua, ela estava, porque não fizeram nem exame para ver se ela tinha tido relações sexuais. É assim... E hoje isso continua, tá? E eu vou fazer um apelo aqui, público meu. Um corpo de uma mulher, ou de um homem também, encontrado em situação, tem que ser feito... Você acredita que tem um monte, gente, que é legista que não faz? Se o delegado não pedir? E tem delegado que diz, não, a gente não fez porque a família não pediu? Gente, isso daí, para mim, é commodity de uma investigação... Deve ser uma rotina. É, de legista. É commodity, é como você... Não tem como, você tem... Tem que ter um checklist básico. De novo, eu falo, mais do que esses deputados ficarem perdendo tempo falando de casamento gay, lá, façam coisas que são importantes para a sociedade de fato. Por exemplo, colocar uma lei, uma lei de como tem que ser a forma de uma investigação pericial e do médico legista, isso vai facilitar e muito para a polícia, para as investigações. Então, você tem que fazer um... Tem que ter foto do cadáver quando chega, tem que ter foto do cadáver depois de lavado, o cadáver estou... Tem que pesar todos os olhos, tem que fotografar tudo isso, tem que fazer, tem que olhar para ver se teve crime sexual ou não. Ah, mas não parece ter... Vai fazer o exame. É, e ainda mais hoje que tem o DNA. E se não fizer, tem que ser penalizado. Tem que ser penalizado. Não fez, o médico legista tem que perder o emprego. Não tem, não tem, depois de três estrelinhas você ganha um amor, depois de três xixinhos você ganha uma dor. Não, não fez uma, não faz. Porque a gente não pode, como sociedade, aceitar que uma pessoa tem uma investigação mal feita. E no caso da Leila, lá em 1970, cacetada, ela não foi feita também porque não quiseram fazer. Não quiseram fazer. A ideia ali era o máximo possível. Monta tudo como suicídio, morre a história, quem sabe ela morre no hospital, se ela não morreu. Quem sabe ela morre por lá e isso vai ficar a passar batido. É só uma atriz no mundo livre das drogas, do álcool, que se matou e está tudo certo. Tem um bilhete. A grafologia mostrou que não era a letra dela, como você falou. Não, não era a grafologia, mostra que não era a letra dela. Aquele texto que ela falou que jamais escreveria com tanto erro quanto erros. E tem um outro ponto. Quando você fala que ela ficou seis meses em coma, depois de cair do motel, você fala pô, também ela caiu 15 metros. Não. Ela não caiu 15 metros. Ela não caiu. Imagina o que essa mulher sofreu dentro daquele quarto, as pancadas que ela levou para ela ficar seis meses em coma. Sim, pancadas na cara. Você acha que foram seis meses? É, quase seis meses na cara, na cabeça. Ela perdeu o paladar para o resto da vida. Ela perdeu o olfato. E o relógio mostra a hora que foi tudo, porque ela não tirava o relógio de nenhum. Ela ficou com o semblante marcado que ela não tinha. E ela bate, o relógio com certeza bate, e aquela hora começa a violência sexual nela. Exatamente. Em princípio, ela é encontrada umas cinco e meia, seis horas. Essa mulher sofreu serviços durante uma hora e meia. Sim. E eu imagino de quanto, do que fizeram com essa coitada. Então, o ponto mal investigado... Não, colheram digitais, que isso já tinha na época. Imagina que ia chegar na envergadura... Leila. E quando me perguntam, existe o crime perfeito? Existe o da Leila Cravo. Porque, até hoje, a única coisa que a gente sabe que ela falou foi que foi um ministro de Estado com esse outro, com esse outro cara. Mas ela nunca teve coragem de falar com medo, não só por ela, mas pela filha e pela neta, porque ela tem uma neta. Então, é isso que eu ia falar, a neta é a chave central para que hoje a gente esteja falando dela. É a neta que traz de volta para a Leila Cravo o poder de vítima dela. A filha, não porque a filha não quis, a filha, na verdade, ela é tão vítima quanto a Leila Cravo. Ela é a vítima de não ter tido uma mãe, a Leila Cravo é a vítima de não ter sido uma mãe, em plenitude. Mas a filha dela tem uma neta, uma filha, e a neta vira neta da Leila Cravo. E é essa neta que consegue mostrar para a Leila Cravo, que conversa com ela e vai, porque ela deve... Como diz ela, a menina fala no podcast, que acho que a Leila vê ela como a inocência da vida. E ela conta para... É ela que convence a avó de dar a entrevista, porque ela morreu, você vai entrar daqui a pouco, sem a gente saber quem matou, porque ela foi morta lá em 1975. E ela... Só que... Uma grande investigação... É só pegar os ministros de Estado, você consegue começar a cruzar quem é esse homem, quem quiser fazer muito. E, segundo ela, uma pessoa muito forte. E que estava viva ainda em 2018. É, que tinha um corpo forte. Um homem horroroso. Um homem que, na época, não era um homem franzino. Essa é a dica que ela deixa, que era um homem forte, corpulento, e que faz tudo isso. Eu até fui atrás, sabia? Eu também comecei. Vamos começar a pesquisar direito? Vamos pesquisar direito. Eu levantei algumas hipóteses, não vou falar também. Mas uma coisa que eu acho muito bonito que a Leila Cravo fala, bonito da tristeza que é a frase, mas é muito forte que ela diz o seguinte, se ela, se o caso dela tivesse sido investigado direito em 1975, hoje nós teríamos menos mulheres morrendo por feminicídio, porque seríamos uma outra sociedade, sim. era o momento de se apontar os culpados e de estar usando uma mulher por ela ser uma mulher. E ter feito leis, como hoje tem a Maria da Penha... Podia já estar lá atrás. Poderia ter tido leis, leis que não fossem ridicularizadas. Lei Angela de Meios. Uma crítica que eu faço é essa, que a Lei Maria da Penha tentou ser ridicularizada, e essa é a minha grande crítica a alguns setores, e que não teria... Não sei se a sociedade estaria madura o suficiente para ter um arcabouço desses, porque a gente sabe muito bem que um arcabouço legal desses veio graças também a uma nova Constituição, um novo olhar civil. Mas que, pelo menos... Sabe, Beto, também, por outro lado, como você fala de anacronismo, é muito difícil imaginar que a gente teria um desvendar tamanho em plena ditadura militar, envolvendo um ministro de Estado poderoso poderoso de um governo militar ditatorial que ainda torturava pessoas no porão. Então, é muito difícil pensar nisso. Outra coisa... Mas uma outra coisa, só uma coisa, você falou aí das mulheres, que era o ano internacional da mulher, não existiu, não teve um levante... Não teve. Apoiando a Lei da Cravo... Não teve, exatamente. Essa foi a grande diferença. Só lá na Angela Diniz. Exatamente. Nem na Cláudia de Sim Rodrigues teve. Não teve. Por quê? A Cláudia de Sim Rodrigues, por conta do preconceito, do preconceito machista da época, que a gente tem que deixar muito claro assim. A Cláudia de Sim Rodrigues foi tratada como uma maluquete que andava metida... Não, só drogada. Com drogas, com homens mais velhos... O que você está fazendo aí? Quer o quê também? O que você quer também? Quer dizer, está aí dentro com esse monte de homem... Ele é homem, pô. A Cláudia de Sim Rodrigues... Não é aquela coisa, ele é homem. Ele é homem. Espera aí de sua cabra que meu bode está solto. A Cláudia de Sim Rodrigues, a família dela, eu me lembro muito bem, acabou com a família dela. O grande problema, o que desabonou muita coisa e favoreceu os assassinos, foi o fato de estar envolvido com o poder do tráfico internacional, porque ali naquela casa que ela foi morta, perto do chapéu do pescador da Gruta da Imprensa... Tem aqui no canal, viu, gente, um especial que a gente fez sobre a Cláudia de Sim Rodrigues Carlos... Exatamente. Ali era um ponto internacional do tráfico de droga e dela ser uma menina envolvida com esses caras, já com muita droga, então tinha esse preconceito. E com a Leila Cravo, o fato de ser uma atriz num motel, um homem casado. E pelada. E pelada. Estar pelada foi uma forma absurda de desqualificá-la. E foi assim, o fechamento de ouro. Atriz, que, como diz a Dessy Gonçalves, tinha carteirinha de puta. Bonita. Modelo. Modelo. Saindo com o homem casado. Num motel. Num motel, a esta hora da madrugada, e pelada. Pelada no meio da rua. Pelada, chefia. Ela morra como nasceu, pelada. Então, a falta do levante feminista, que só vai bater lá na frente com a Angela Diniz, por quê? Por causa da Angela Diniz. Outros homens começaram a usar... Exatamente. A legítima defesa da honra para matar outras mulheres. Exatamente. Porque o primeiro julgamento do Doca, ele saiu pela porta da frente com o herói. Aí é que vem. Porque a Angela também era vista como mulher livre demais, perigosa demais. Roubando o homem dos outros. Uma mulher que mexia com os homens. O primeiro julgamento do Doca também teve esse componente. É que aí a franga soltou. Outros homens o imitaram. E estamos já em 1980. 1979. Os outros homens foram em 1980, que mataram as esposas em Belo Horizonte. Esqueço o nome agora. E aí surgiu, para o segundo julgamento do Doca, que o primeiro foi cancelado, aí surgiu o levante, quem ama não mata, e aí mudou tudo. Aí o segundo julgamento foi em 1981. Então, todas... Aí ele ganha 17 anos de cadeia, 15, 17 anos. Foram todas para o fórum. A ditadura também já estava sendo enfraquecida. Foram todas para o fórum de Cabo Frio, onde foi julgado. Fizeram aquela movimentação toda na imprensa, com os jurados. Então, ele teve que pagar pelo crime, porque, para ele, ele amava demais. E ela que fez ele matar. O Angela Diniz tem um especial nosso aqui também no canal, e tem um podcast absolutamente... Se você não ouviu, pare depois que terminar aqui, né? Você para, ou vai ver também o vídeo de ontem, que entrou ontem, um comentado. Depois de ter visto tudo o canal, você pega e vai lá assistir, ouvir o podcast Praia dos Ossos, que é um escândalo de podcast bem feito. Meu Deus, que podcast bem feito. E vale muito a pena para se entender todo esse contexto histórico e de onde viemos e por que estamos aqui até hoje. Mas eu acho que a Leila Cravo, ela tem uma razão de que, se ela tivesse tido justiça, só se já tivessem apontado que ela tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, já seria diferente de falar uma louca suicida, pelada no meio da rua. Se a polícia tivesse agido como polícia, ela... Hoje, seríamos de alguma... Não, existe realidade paralela, a gente está numa suposição da suposição, mas, com certeza, seríamos diferentes. Muitas coisas que ainda estamos discutindo hoje já teriam sido faladas lá atrás. Então, é uma pena mesmo que a Leila Cravo tenha sido morta em vida. E, com certeza, para ela foi muito complicado de ela ter conseguido sobreviver a si mesma, em muitos pontos. Principalmente quando você tem pai e mãe que não te apoiam, aí o irmão dela se mata, ela tem muitos elementos depois que só iam botando... Tanto que ela termina com uma relação extremamente ruim. Ela teve uma filha de um namorado que não quis assumir, depois ela teve... Mas ela não conseguiu ser mãe. Ela não conseguiu ser mãe. Ela não... Ela teve... Perdeu uma carreira, foi vista como uma mulher da pornochanchada, ela teve um casamento depois muito tóxico, demorou muito, muito processo de terapia para ela se libertar de tudo isso. A Leila morreu... Ela foi muito amiga também do Chico Anísio, isso vale a pena lembrar. Foi bastante amiga do Chico Anísio. E o Chico Anísio admirava muito a inteligência dela, a sagacidade dela. Ela seguiu uma carreira de escritora, ela não descobriu. Ela tentou, sim. Ele gostou muito dela. A crítica foi super desfavorável a ela, porque ainda tinha aquela mancha da atriz do motel, da pornochanchada. O Chico gostava muito dela. E ela era muito amiga daquela mulher do Chico Anísio, Anísio, que elas se encontraram no final e tudo mais. A Leila morreu no dia 5 de agosto de 2020, gente. Aos 66 anos. Ela morreu de uma forma muito triste, com uma infecção generalizada. pode ser Covid? Eu não sei. Eu procurei e ninguém sabe. Covid, não. Pode ser da Covid. E foi a Alcione Mazeu que falou para o mundo que ela tinha morrido, porque ninguém falava nada. Você acredita que foi a Alcione Mazeu que contou para o... Porque a Alcione também soube tempos depois. É, não foi no dia que ela morreu. Ela foi noticiada a morte da Leila Cravo três meses depois. Porque achavam que a Leila Cravo já tivesse morrido. E ela morreu mesmo. Aquela Leila Cravo morreu? Como ser humano, na sua grandeza de potencial, ela já tinha falecido. Ela faleceu naquela noite do motel. E ela podia ter sido tão ícone de tanta coisa. Bom, mas eu fiquei muito tocado também. Eu achei muito bonito a forma da neta dela, do que a neta dela fala. Eu fiquei muito... Lembrou muito minha sobrinha em umas coisas que ela diz assim. Eu gosto dessa geração nova que está chegando tão segura de ser o que se é. Eu acho muito bonito. E a filha, eu fiquei muito... Falei... Ela só conseguiu ser filha da mãe. a mãe da filha. Depois dessa entrevista na Record, em 2018. Ela conseguiu, pelo menos. E muito através da neta. Porque a neta teve uma proximidade muito grande. A neta sabia mais da avó do que a mãe dela. Eu falei... Gente, como deve ser difícil conversar sobre ser vítima. Porque ela nunca conseguiu ser. Eu acho que só a neta dela é que consegue mostrar para ela e falar... Vó, está tudo certo. Você... É você que chora. É você que pede justiça. É você que merece a justiça. Você não tem que... Ninguém tem o direito de te injustiça... Criar uma injustiça com você. E foi muito... É muito bom. Ouçam. Chama a Leila, o podcast. Eu queria muito trazer esse caso. Leandra Leal faz uma narração belíssima. Ela traz uma emoção na narrativa dela. Na narração dela. Ela traz uma emoção muito... Você parece que está assistindo um filme. Eu queria sempre ter trazido o caso da Leila Cravo. Porque, quando isso aconteceu, eu era bem garoto. Mas eu me lembro. Eu era bem garoto. E nós tínhamos... Meus pais tinham uns amigos que eram do Rio. E algumas coisas eram comentadas. Eu ouvia. E muitas não. E o caso da Leila Cravo era um caso que era para tirar a criança da sala. Eu era garoto. Devia ter uns sete. Você ia falar de uma pelada. Eu tinha sete anos. De motel. De motel. Então, era uma coisa que eu ouvia meio de longe. E eu me lembro que esses amigos do meu pai, do Rio, eles sempre falavam assim. Tem mais coisa nesse caso... Do que o que se fala. Do que se fala. Eles sempre falavam isso. Tem coisa... Tem gente muito séria envolvida. porque não é possível essa moça ter caído, se jogado daquele lugar. Eles eram do Rio. Então, eles tinham uma noção muito clara de passar ali na Nehmeyer, na madrugada, naquela avenida. É o que eu falei aqui da foto. Porque ela não tinha escoriação. Ela não tinha nem escoriação. Se ela pulou, se ela pulou assim, se ela pulou de perna, ela teria destruído toda a perna, ela estaria paralítica. Se ela caísse de costas, ela teria dado... acabou. Se ela caísse de frente, ela não teria rosto. Exatamente. Não teria aquele quebradinho. Então... A foto dela que tem... E é muito impressionante, para quem quiser procurar, procurem a foto da capa da amiga, porque ficou impressionado como a falta de pudor da época, da imprensa de publicar... Mas, meu amor, a Daniela Pérez tinha o corpo dela morto assim, página dupla da Veja, na época. Interno. Capa da Folha. Capa da Folha. Cara, então... Uma foto de uma... Mas mesmo interno, tem que pôr o corpo. Uma foto de uma pessoa em coma. Uma foto de uma pessoa em coma no hospital. E aquele olho roxo é porrada. É porrada. É um olho roxo. É aquilo lá não tem. É murro dado com o gosto de ter até uma relação de sexo sádica. Na base da porrada. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu sempre quis falar desse caso, porque é um caso que ficou muito mal digerido. Depois, em 2018, 2020, que ela deu duas entrevistas, a de 2018 e tal, da Record, as pessoas já nem mais lembravam. Carlos, eu vou falar... Ninguém sabia mais de quem era a Leila Cravo. Quando a gente fala de Leila Cravo, a gente pensa imediatamente, todo mundo cria uma imagem de uma mulher nua caída de um motel no meio da... E eu perguntei uma vez para o meu pai. Eu me lembro, porque eu perguntei, mas que caso é esse? Ele falou, ah, é uma mulher nua que foi achada, que se jogou do motel. Porque foi o que ficou. É, uma peladona que se jogou. É, sabe, foi o que ficou, foi o que foi construído no imaginário de uma sociedade, numa referência a motel, a quem frequenta motel, a mulher que está no motel, uma liberdade. E isso é muito importante a gente falar hoje, porque a gente tem o desvendar desse crime muito recentemente. Sim, tanto que eu tomei muito cuidado, quando fiz a thumb, de não botar ela com biquíni. Eu botei uma foto dela, numa última novela dela. Eu procurei o que falar. Eu poderia ter colocado ou crime no motel. Eu pus crime no motel, porque tem que ter o mistério da apresentadora do Fantástico. Eu tentei ser o mais educado possível para não cair naquele senso comum que sempre se cai quando vai falar da Leila Kravitz. E eu acho só uma pena que o podcast não foi um estouro de audiência. Foi uma pena. Tomara que agora as pessoas assistam ou ouçam e conversem sobre isso. Porque muita gente nem sabe quem é. Mas tudo bem, a gente pode descobrir um bom personagem sempre. Sim. É uma coisa de... E é um podcast muito bem feito. Eu acho que a Leandra Leal não poderia ter sido uma melhor atriz escolhida, porque ela tem a sensibilidade necessária, ela tem a cara, o nome forte para isso. Eu, no começo, fiquei um pouco assim. Falei, pô, mas podcast eu gosto de ver a trajetória de quem faz. Que nem, por exemplo, a própria Flora, a Flora do Praia dos Ossos. Você está com ela, na trajetória de ela entrevistando as pessoas. A investigação dela. Agora, ali você não tem. Ali ela está como narradora e alguém está... Mas, no começo, eu fiquei... Depois do quarto minuto, quinto minuto, eu falei, putz, não... É legal. É bom, porque... A história é boa. É bom você ter uma pessoa com esse peso artístico, falando de uma atriz que não teve nem o respeito com o talento dela no final. É, porque a diferença é essa, que as meninas do Praia dos Ossos foram investigar, elas foram... Foram super investigativas. É, elas foram fazer reportagens com personagens dela. Tanto que, quando ele perguntou, eu falo, você é jornalista investigativa? Eu falo, de jeito nenhum. O investigativo é o Ulisses, é o João, o Batista, é a Flora. Eu não sou. Eles que... Eu estou falando... Eu pego o trabalho deles... Pego, não. Me utilizo o trabalho deles para poder conversar e o trabalho deles terem mais notoriedade ainda e mais público. Você sabe que esses dois podcasts, eles se juntam muito, porque Praia dos Ossos e Leila, eles se juntam muito porque, para mim, que era criança nessa época, eles se encaixam numa perfeição de imagens, de sincronia do meu tempo infantil, do meu processo de relação de tempo infantil, que é aquela coisa longa e curta ao mesmo tempo, percepção, tempo infantil, e vá e me resgata, tudo aquilo como também resgata Edifício Joelma, Cláudia Alessin Rodrigues, Ângela Diniz, Leila Diniz, o acidente fatal dela, Leila Cravo, Edifício Andraus, tudo isso vai formando um corpo que foi, para mim, os anos 70, que foi a minha primeira infância. Com aquele mundo, com aqueles personagens, com aquilo que a gente ouvia falar, do modo que a gente ouvia falar, porque tem que lembrar que a gente também tinha contato com essas notícias, com essa informação de uma maneira muito diferente que as pessoas têm hoje. Então, ela já vinha filtrada. A gente não tinha essa exposição, era tendencioso. O próprio movimento da pornochanchada, que eu me lembro muito bem, era visto como um cinema de pornografia. A mulher, a revista Status e a revista Eliela, a gente só tinha contato quando a gente ia na casa de um amigo dos meus pais e xeretar. Sabe aquelas coisas de criança que vai pela casa xeretando? E a gente achava e via. E como, nesse universo, uma mulher com seio desnudo era considerado pornografia. Sim. É muito interessante isso. Então, vai formando uma imagem de um tempo, ao mesmo tempo, ingênuo, mas, ao mesmo tempo, muito perverso nessas relações de poder e de machismo. Assino embaixo tudo o que você falou. Minhas queridas, querem perguntar, comentar? Eu tenho. Então, pegue o microfone. Por favor. O que mais me intrigou... Está ok, Waldo? Está ok? Está. O que mais me intrigou, Carlos e Beto, foi o seguinte. Você falou de crime perfeito. Daí eu fiquei pensando. É um crime perfeito? Foi um crime perfeito? Ou esse tal ministro de Estado tinha tanto poder que calou muita gente? Porque, assim, não é possível. Ninguém do motel viu esse cara? Não, todo mundo. Por isso que é um crime perfeito. Porque ninguém vai entregar. É. E é exatamente pelo poder dele. Ele é perfeito não por não deixar pistas. Porque não vazou. Mas, pelo fato do poder ter feito as pistas não falarem... Sim. As testemunhas também... Se tivesse sido um garçom, teria sido descoberto mais fácil. Teria sido descoberto. Sim, claro. O problema é que era um ministro de Estado com poder de Estado. E também eu pensei o seguinte. Por que em 2018 apenas que ela... Conta. Conta. Porque a neta dela convence. Sim. Será que não coincide aí, talvez, com o falecimento desse... Não, ele não morreu. Ela fala, inclusive, que não fala o nome dele na matéria. Porque ele ainda era vivo. Porque ele ainda era vivo. Ah, eu pensei que, de repente... Vamos lembrar que ela morre com 66 anos. Sim. Se ele tivesse 10 a mais, ele estava com 76. E outra coisa também. Ela teria concordado de ir para um motel com os dois? Não, ela não sabia. É isso que ele explicou. Ele chega... Ele vai depois. Ele chega depois. Ele entra no quarto depois. Nessas passagens. Ela nem conhecia esse ministro. Quem combina a ida é o cara com quem ela saiu, o Mariela Leite, que combina com o ministro de ele ir para um motel. Sim. Por conta de um... Mas é aquilo que até que eu falei. Não foi um aliciamento. Ela não ganhou dinheiro para isso. Sim. Ele ganhou o poder. Então, assim, vai lá, come a Leila. Você quer a Leila? Eu te dou a Leila. E aí você me ajuda a conseguir aquele contrato? Eu preciso de uma conversa com o ministro, não sei das quantas? Ou fico aí com uma dívida comigo? Certo. Porque nada como ter um poderoso com dívida com você. E, de repente, quando ele tenta abusar dela... Ela não deixa. Ela não deixa. Mas aí eu fico pensando. Então, ele fala assim, vou matar essa mulher. Vou arremessá-la daqui. Não arremessou. Ela foi colocada. Não teve arremesso mesmo. Não teve arremesso. Não, aquilo foi forjado. Porque não tinha loja. Foi tudo forjado. O que acontece? Como ela entra em batalha, com certeza tinha alguma coisa na bebida dela. Sim. Porque ela bebe vinho. Então, não se sabe o que foi posto. Porque ela não estava embriagada só com o remédio de emagrecimento dela. Ela, para ela ter tido todo esse apagão e tudo isso mais, ela lutou. Ela não... Se ela estivesse mais consciente, talvez ela tivesse quebrado mais coisa. Talvez ela tivesse saído correndo. Ela devia estar mais fraca. Mas, mesmo assim, com alguma possibilidade de defesa. E, naquela coisa, bate na cabeça. E bateu muito na cabeça. Fica batendo a cabeça dela na parede, para ela parar. E fica em cima dela, fazendo o que ele quer fazer. Quando eles veem aquela cena, eles falam, essa mulher vai morrer. Porque devia estar com muito sangue. Tinha sangue. Até o sangue, não sabia tudo bem. Não tinha luminol, não tinha nada disso. Se limpa, sumia. Eles forjam tudo isso. Eu cheguei a pensar, inclusive, que nem na Oscar Neymar ela foi colocada. Entendi. Porque, uma vez que o taxista que disse que viu que ela pulando, ele trabalhava no motel. Então, tinha ali... Não tinha. O outro cara que... Aí, eu acredito mais no outro cara que disse que está chegando e vê o corpo no chão. Exatamente. E tem o motorista de ônibus. E o motorista... Será que, por exemplo, se esse cara não para e não para o motorista, porque ele desce e para o motorista de ônibus, o ônibus precisa ter passado por cima dela. Sim. Exatamente. E será que eles colocaram ele pensando que ela estava morta? Ou que ela viesse a morrer. Ou que ela viesse a morrer de tão... Deixada ali. Deixada ali, deixa ali. Porque, olha só, passa ali... Você já foi no Oscar Neymar? Não. É uma avenida... É uma avenida... Até hoje é igual. É uma avenida muito estreita. É uma pista que vai, é uma pista que vem. Eu não entendo aquilo. Toda vez que eu estou dirigindo lá, eu falo... Ai, meu senhor, aqui você tem a pedra e aqui você tem o mar. É naquela onde caiu, inclusive, a ciclovia. Lembra que caiu uma ciclovia? Sim. Quando uma pessoa morreu e tal? A ciclovia estava para o mar. Ela está mais para uns lados e tal. E você tem a entrada do Vidigal aqui, inclusive. Então, você está dirigindo e o Vips fica mais para frente. Você vê ele, quando você está na União Maia, você vê ele até aqui em cima. Exatamente. É um motel lindo. É impossível você passar por lá com um taxista ou um Uber e falar, aqui que a mulher se jogou. Todo mundo fala isso. Então, às vezes você tem curvas, mas você não tem muita visibilidade. Esse taxista que veio e para, ele impede de um carro ou de um ônibus passar por cima dela. Por que ia passar? Sim. Não tem como ali, à noite ainda, cinco e meia da manhã. E aí ia ser uma coisa escandalosa. Mais, né? Ia ser mais escandalosa ainda, porque ia envolver mais pessoas. Não, que passando com o carro em cima, ela morreu. Ia envolver mais pessoas. Então, é melhor vir e pegá-la e montar a história. Alguém que já esteja ligado ao próprio motel, ao dono do motel, montar a história e já seguir com ela para o Hospital Miguel Couto, porque vai dar uma veracidade. Daí eles chamam a ambulância. Só que tem um médico que atende ela e fala assim, você não pode ter se jogado, você não tem um osso quebrado. A fratura do crânio que ela tinha, que é o que dá seis meses, foi muito violenta. Aquela mulher, ou bateu muito com ela na quina de cama, ou na parede. Eu não sei onde que ela foi violentada. Ou pegou aquela, tinha vidro, pegou garrafa de vinho e ficou batendo também, machuca. E aquele olho dela, aquilo, quando eu vi a foto, eu falei, isso é uma porrada. Isso não é um... Uma queda, né? Ela teria... Minha filha, se ela caiu de cara, de 15 metros, ela não teria rosto. Não, aquilo é aquele redondinho clássico do sol. E nem dá para você se jogar... Tem uma distância entre onde ela foi encontrada, da janela, que é aquilo que eu falei para o cara, ela tem que dar um jump, um pulo, mas com muita vontade, porque ela tem que pular, passar um negócio... Ela teria caído ali dentro, ou ela teria caído no muro, ou ela teria caído na... Ela teria quicado, ela teria que se esfolar. Olha só, para ela quicar dessa maneira, que ela cai de lá, quica aqui, quica aqui, quica aqui, o corpo dela estaria em frangalhos, e ela teria que ser uma bola, porque uma bola bate e vai, o corpo humano não faz isso. Não tem essa coisa de bater e ir de novo, ele até bate e vai, mas não dessa maneira. Então, o que eu estou te dizendo é assim, o que eu estava falando, os amigos dos meus pais falavam, até por essa foto você vê. Na época, essa foto aí é uma foto de época, você está vendo que foi tirada uma foto, é preto e branco, deve ser de uma revista manchete, coisa e tal. Na época, já estava claro que era uma coisa estranha, muito estranha, já estava claro. Mas, ela era uma atriz, era um motel, ela estava pelada, como o Beto falou, com o homem casado, então, deixa quieto. E tem uma coisa, esse Moreira Leite, você só sabe que ele estava no motel, porque ele deixa um cheque. Porque naquela época, você não precisava dar documento para entrar em motel, como o Carlos falou, antes você tinha que mostrar, em hotel você precisaria mostrar até a certidão de casamento, em motel você não precisava. Como ele deixa um cheque, ele é chamado, ele diz ele que eu estava lá, a gente fez isso, então, ele foi embora, ela quis dormir, e eu falei, então, tá, eu deixo tudo pago lá embaixo e deixo em cheque. Eu não sei nem se esse cheque foi deixado, meio que como uma forma de ele cobrir mais ainda o ministro. Porque, assim, é um cara que ele podia ter falado assim, ó, eu pago isso amanhã e pago, mando pagar, isso era muito comum na época, você mandar um contínuo pagar, um boy que pagar, ou você andava com dinheiro, e você pagava em dinheiro. O cheque foi plantado. O cheque foi intencional para você acoberta. Plantado por ele mesmo. Sim. Para ele ser o único elo de ligação entre a, ia falar a Angela Dini, entre a Leila Cravo e a morte dela. Sim. Ele falava, ó, eu saí daqui e realmente o horário batia. Porque se ele tivesse negado, teriam visto ela no Antônios. Sim. Eles já tinham saído de um lugar público, eles já tinham sido vistos. Então era melhor ele seguir a história até o fim. Ela se matou. Aí, com certeza, esse taxista deve ter ganhado uma grana para falar que viu ela se jogando. E para assumir depois. E para assumir. E isso nunca mais, né? Espero que se ele estiver vivo, tenha um pouco de decência e fale a verdade. Meu filho já até prescreveu. Então só fale a verdade agora. Seja um pouco humano, um pouco... Se limpe antes de morrer. É, exatamente. Porque vai que, vai que, tem tudo isso que todo mundo diz que tem, para o Celso não vai. Está atual, mas você já vendeu para o diabo. Então, filho, tenta ir. Tenta ser um pouco empático. Tenta ficar no lugar melhor. Tenta ser um pouco humano. Então ela é colocar, tudo foi organizado para que ela morresse. Sim. Com certeza era para passar carro em cima, porque olha o horário. Se ele tivesse deixado ela lá embaixo, às quatro e meia, primeiro não teriam terminado de transar com ela. Mas se for, o horário que eles colocam ela lá embaixo é porque já está passando ônibus, já está passando carro. Está escuro, ninguém vai ver. Está escuro ainda, mas já tem ônibus andando. Por quê? Quatro e meia da manhã não tinha ônibus, até hoje não tem. Então assim, tudo foi muito organizado e pensado. Para que o corpo fosse estraçalhado pelos carros ou os ônibus que passassem. Só que Deus manda um certo milagre. Porque eu sempre falo, gente, o crime é humano. Eu não vejo assim. O crime é humano. É esse cara que para aqui. Eu não vejo assim. Eu acho que eles montaram, inclusive, do cara... Parar? Socorrer. Se bobear, foi o mesmo cara que levou, na verdade... Te socorreu. Ele levou e de lá ele chama a ambulância. Leva, põe lá e já volta para chamar a ambulância. Mas eu falo que são dois taxistas. São dois taxistas. Então um que fala que viu caindo. Então, esse que é o que trabalhava o investigador. Que trabalhava. O outro que para o ônibus. O outro que para o ônibus e dá tempo de lá avisar. Eu acho... Mas você acha que ele estava acumulado, esse segundo taxista? Não, esse não. Então é isso que eu digo que é o milagre. O milagre, na verdade, é esse taxista parar tudo. Não, eu acho que o que pôs o corpo lá foi o primeiro taxista. Isso que eu quis dizer. Foi, mas também concordo. O que diz que viu e tudo mais foi a pessoa que trabalhava, que tinha ligação dentro do motel, que pega o corpo dela e põe lá. E que morava até dentro do Vidigal. Exatamente. Porque ele sai do motel. Alguém que saiu com o corpo... A entrada do motel não é tão ali, né? Não, é um pouco antes, é uma rampa. Então ele tem que ter descido e colocado aqui o corpo. Isso você vai levar de carro, você não vai levar a pé. Não. Porque a testemunha viu um carro parado no acostamento com uma mulher dentro. Ah não, isso... Quem põe o corpo dela ali é o primeiro taxista. É o primeiro taxista. O que mente falando que ela se jogou. Porque isso é mentiroso. Sim, esse cara... Esse segundo taxista que vem, que pra mim é um milagre, porque ele impede de o ônibus passar por cima dela. É. Porque senão o ônibus ia passar em cima da cabeça dela. Cara, não tinha mais nada. E até porque é muito difícil essa coincidência, né? De ele passar bem no momento do pulo. E não brecar, e não parar, e ele parar com o carro... E não tava olhando pra via, tava olhando pra cima. Ele dizia que tinha parado... É, ele freou em cima. Parou o carro com ela em cima. Ainda fez toda uma cena cinematográfica. Você vê a pessoa jogando, você já para. Você não vai, você não continua andando. É, não. Eles fizeram perícia pra ver se ele teria essa visão naquele horário. Não, não fizeram nada. Nada, nada. A polícia foi... A polícia entrou no quarto pra coletar provas já pra montar a ideia de suicídio. A polícia não fez o papel da polícia. A polícia viu. Não coletou a impressão digital. O médico fez, né? De certa forma. É, a polícia... O médico que não era legista, que é o médico que atende ela. A polícia entrou pra apontar o bilhete, o caco de vidro e a cordinha. Sim. O maço de cigarro e o relógio apareceu depois, quando ela volta do coma... Ela fala, cadê meu relógio? Que ela dá por... Entregam pra ela. Sim. Ela fala, mas cigarro não é meu. Não. E cadê meu anel? Entregam pra ela o que tinha dela no quarto, entregam pra ela. Quando a família vai ver e depois ela acorda pra ver, ela percebe. Porque a família não sabia. Ela percebe que tinha um maço de cigarro que ela não fumava. Sim. Que era o ministro. Tinha, não tinha o anel. E o dinheiro dela não estava lá. E ela teve poucas pessoas, ou quase nenhuma, nem a família, defendendo ela enquanto ela estava em coma. Falando, minha filha não foi... Minha filha não ia se matar. Isso é um homicídio. Não, não, não. Uma tentativa de homicídio. E admira também ela não ter sido morta e ter conseguido sair do coma viva. Porque... Sim, porque eles torciam pra que ela morresse. E poderiam fazer algo contra também. Torciam pra que ela estivesse com a amnésia eterna. Sim. E as coisas não foram da maneira que eles... Planejaram. Planejaram. Com certeza, esse ministro vivo, se estiver, até hoje ele tem medo do nome dele ser desconhecido. Uma pena que ela morreu. É, eu acho que, independente do nome dele ser conhecido ou não, eu acho que isso suja todo um escalão, né? Da polícia, do Rio, com certeza. Todos escalões, inclusive de ministros. E você viu que não, eles não permitem o acesso ao processo? Nem a filha dela, da Leila... Não permitem. Não permitem o acesso ao processo. Nem a Leila, não, que não vai desarquivar nada. Não vai pegar nada. Não esquece, já foi. Ah, pra que mexer nessa história? Aqui, lembro vagamente dela aqui em Cascavel, apresentava um programa, tinha pouca audiência, sofria discriminação e era muito apontada pela elite da época. Marilda Lisboa. Marilda Lisboa. Obrigado, Marilda, pelo depoimento. É isso aí. E ela ficou com essa pecha da mulher pelada do motel. Então, mas uma coisa que, dentro de tudo isso, pra mim ficou um pouco claro... Um pouco ou muito? Muito, até. Porque, assim, isso foi em 78, mais ou menos. 75. O crime é em novembro de 75. 11 de novembro. Eu nasci em 80. 11 de novembro. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não lembrava. Foi, assim, fascinante esse caso hoje. E é um caso... Põe só o microfone um pouquinho mais pra boca. Obrigada. E é um caso que é muito atual. Total ou atual? Ela foi cancelada. Ela foi cancelada. Ela foi desmerecida. Tiraram dela o direito de ser vítima. Muito bem. Tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio. Vítima de machismo. Vítima de machismo. E me lembrou muito o caso da psiquiatra com o vereador de, acho que Teófilo Antônio, que você fez com o pai dela. Ai, tristíssima aquela história. Então, você vê que ela levou tanta pancada. Perfeito. Ela era perfeito. Prefeito. Prefeito. Isso. Então, assim, você vê que ainda hoje... Ela morreu como a Leila Diniz morreu. Leila Cravo. A Leila Cravo não morreu. Deveria ter morrido. Com muita pancada na cabeça. Exato. E ainda tentando desmerecer ela em tudo. Uma drogada. Total, uma drogada. Se não é o pai dela pra vir aqui pra falar e falar, não, minha filha. Aí você vê a diferença de pessoas que têm um apoio familiar. E de que até acredito, mas não acho que isso justifique, porque pela época uma mulher independente, que pagava suas contas, que ia no motel, que tomava sua cerveja, isso era visto pela sociedade. Péssimo exemplo. Absurdamente. Péssimo exemplo. De ser uma vítima. Total. Ela deixou de ter mãe, nunca teve pai, porque o pai não assumiu. Não, o pai não existia. E ela não era da época, que é a época da neta, que, por um lado, apesar de a internet ter seus prós e contras aí na juventude, né? A neta tem acesso e ela teve acesso e foi atrás e viu o que aconteceu com a avó. É, ela faz, a avó conta pra ela. A avó, pela primeira vez, se liberta de tudo, porque é exatamente o que a gente estava falando, ela nunca teve apoio. E é muito, muito... E eu vou te falar uma coisa, pra muita gente, deve ter falado, a melhor coisa se sair lá pra parar, hein? O que ela está querendo o quê? Fazer agora as mulheradas ser livres? Tá vendo o que acontece com mulher livre? Quantas meninas devem ter ouvido isso de pai? Somente no Rio de Janeiro. Quer acabar que nem ela? Você quer acabar igual ela, pelada na rua, do motel? É isso? É isso que você quer? Vai casar, menina. Vai escovar os dentes e põe rosa. Sabe aquela coisa? Aprende a lavar roupa. Vai ficar pronta pra casar. Quantas mulheres devem ter ouvido, principalmente quem tinha lá seus 15, 16 anos naquele momento, ouviram a Leila Cravo como um péssimo exemplo do que é ser livre. Quer ser livre e termina pelada na rua, hein? Então, é o quanto que a falta de investigação, a falta de poder de vítima da Leila Cravo, que era o direito dela, impediu de a gente, como sociedade inteira, ter se desenvolvido melhor. Cabe agora melhorarmos já a partir de hoje. Mas quanto que a gente poderia ter lá atrás, já estarmos mais interessantes, sei lá. E isso me lembra muito uma questão também sobre essa... Que isso aí provavelmente deve ser uma máfia, para acontecer tudo o que aconteceu da forma que aconteceu, de taxista miliciano com polícia. A questão do tráfico humano. Ah, sim, é a máfia do poder que sempre existiu, e em algumas cidades isso é mais forte. Carlos, eu acho que tem o poder, mas também tem uma coisa ali daquela lealdade idiota masculino-machista. Ah, é só uma puta aí. É. Não, sim, claro. É só, imagina. Claro, para você chegar a agir isso, você tem que partir desse pressuposto... Todos eles são iguais. De que elas são iguais. Pode ter ganhado uma grana, mas não é o dinheiro que uniu eles. É a forma de ver o outro. É a forma de ver o outro. É aquela coisa assim, pô, mas você não tem filha? Ah, minha filha não vai ficar pelada no motel com a mãe casada. A filha vai casar. Entendeu? Minha filha é direita. Imagina que minha filha vai acabar assim. Então é uma questão... A cola entre eles é essa alma destruidora. A cola entre eles. Não é o dinheiro só. É a alma destruidora. É saber que... Aquilo que eu falei na outra live passada. É saber que um pode ser mais brutal e tirânico que o outro. Exatamente. E ter até risada. Ter até prazer. Sim. Eu não sei se quando o cara pôs ela no táxi e não ficou passando a mão nela. Sim. Existem... Puta é para isso. Existem coisas. Porque como que ela desceu até o carro? Quantos desses garçons levaram ela? Quantas vezes meteram a mão nela? O anel foi roubado. O anel... Fica com esse anel aí, guarda alguma coisa. E o dinheiro... Pega esse dinheiro da sua puta e leva. O relógio deve ter falado que a merda está quebrada não serve para mais nada. Então guarda aí. Não é nem ouro. Deixa aí. Não é nem ouro. Então ainda usaram as coisas dela até como pagamento de alguma maneira. Boa. Boa. Um brinde. Eu acho que é um souvenir. Um souvenir. É um souvenir? Um souvenir assim. Leva aí. Ia ser muito interessante... Se achassem esse anel. Nessa linha de ficção. Se aí faz aquela coisa do filme, da última cena e aparece um foco no anel guardado num cofre de uma casa em Brasília. Maravilhoso. Maravilhoso. Na mão de uma menina de 15 anos hoje. Que foi dado pelo pai, que foi dado pelo avô. Dado pela mãe. Esse ministro chegou e deu para a filha. A filha cresceu, teve filha e deu para a filha. Isso, perfeito. E a filha olhando um deles. É o colado de também. É o colado de também. Boa ideia de ficção. Gostei. Fique à vontade de comentar mais. Eu só vou lendo aqui os superchats. Para quem mandou, muito obrigado. A Vânia Pereira deu uma assinatura para o canal. Muito obrigado, Vânia. Assim como a Maria Neta Band deu cinco assinaturas. Muito obrigado, Maria Neta Band. A Seu Migorte também deu cinco assinaturas para o canal. Só tenho a agradecer e muito. Gabriela Borges Fonseca. Indico assistir o episódio de Ana Hickman. Lei Maria Neta Band é para tudo. Assim, eu vi a entrevista dela. É isso aí, maravilha. Eu vi a lei. E aqui nós temos um especial que eu fiz com a Rosângela semana passada. Sobre um total, sobre a violência contra a mulher em um todo. Isso. E foi muito impactante a entrevista da Ana Hickman. Porque ela é exatamente aquela quebra. Perfeita no Instagram e terrível o mundo real por trás. E isso mexe com todas as pessoas. Quantas pessoas que a gente conhece devem ser assim. Parabéns para a Ana Hickman. E lei Maria da Penha para todas que ninguém burle ou desmereça essa lei. Nenhuma corrente aí que tente desmerecer tanto a figura de Maria da Penha como a lei. Por que será que alguns homens não gostam dessa lei? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Gabriela, muito obrigado. Algumas mulheres também, viu? Beijo para a Ana. Parabéns para a Carolina Ferraz, que fez uma entrevista brilhante. Foi muito bem conduzida. Ela teve toda a forma necessária de falar sobre o assunto com a Ana Hickman. Gostaria muito de entrevistar a Ana Hickman se ela quiser falar sobre o assunto. Mas é uma entrevista que a Carolina Ferraz fez muito difícil de ser melhor. Ela foi uma maestra ali, uma maestrina incrível. Fiquei muito... Não sabia que a Carolina Ferraz era uma entrevistadora tão boa. Parabéns. Ela devia ter no programa dela entrevistando. Andréa TM, beijos. Michele Rodrigues de Barros, manda beijos para a gente, beijos para ela. Jessica JF, Beto, minha mãe é viciada no canal, obrigado. Ah, manda beijos para a Maria Rita. Maria Rita, mãe da Jessica JF, beijos para você. Elis Regina Santos, doutor Carlos está estilosíssimo. Meu Deus, minha mãe disse que toda vez que vê o canal, se lembra de mim, porque eu assisto muito vocês. E eu e a Dog Gisele estamos aqui de olho. Obrigado, minha querida. Um beijo para você, Elis Regina. Adoro esse nome. Um beijo para sua mãe. Um beijo para a sua Dog Gisele. Valéria Ribas Marinho, Ludevera. Beijos para as duas. E a Ludevera fala que é fã do canal. De carteirinha, muito obrigado. Beijos para o Carlos, para a Beto. E ela é lá de Campinas. Um beijo para a Ludevera e para toda Campinas. Tânia Cristina, do Nascimento. Olha, eu tenho uma prima que se chama Tânia e uma prima que se chama Cristina. São irmãs. E Tânia Cristina? Só faltava a Regina, que é a terceira irmã. Tânia Cristina, do Nascimento. Boa tarde. Triste pela tragédia em Sorriso, Mato Grosso. Sim, amanhã nós vamos fazer uma live. Amanhã não. Quinta nós vamos fazer uma live com a Rosângela. Eu estou entrevistando umas pessoas lá de Sorriso. E quinta-feira vai ter uma live com a Rosângela sobre esse caso. Você viu esse caso horroroso? E amanhã começa cedo o dia para entrevistar várias pessoas de Sorriso para a gente trazer mais material aqui para a live. Vamos aguardar. Pelo menos já pegaram o cara. Mas, meu Deus do céu, como viver sabendo que existe esse monstro e saber que um dia ele vai estar solto. Mari Klopfer, no Triparadestino. Oi, Mari. Você se perguntou a visita. Aquela beijoca especial para vocês. Saudades. Um beijo, Mari. Mari SF, deu mais uma assinatura para o canal. Muito obrigado, minha querida. Um beijo. Mariana Cieiro. Denise Lopes. Mariana Lopes, beijo para todos. A Denise fala que quer ganhar a almofada. A Denise a almofada hoje não está em sorteio. Mas, em breve, estará. Um beijo, Denise. Mariana Lopes. Primeira vez que estou assistindo ao vivo. Sou muito fã. Beto. Isso ainda é o estúdio. Manda aqui. Ela manda um beijo para o Carlos. E ela é de Braga, em Portugal. Essa é a minha prima. Regina. Hoje ela mora mais em Braga do que em São José dos Campos. Daqui a pouco você vai falar que você tem prima na perestroika. Tem várias primas. Ah, lá no São Petersburgo. Ah, mas daí eu vou te falar. Posso ter. Eu não vou. Eu não vou para a Rússia. Mas nem a pau juvenal. Ah, sei lá. Não vou para lugar homofóbico, amor. Lugar homofóbico não tem meu dinheiro. Sei lá. Não, não vou. Você vai falar que você tem primo no mundo. Eu vou te falar. Eu adoro aquele museu. Qual o nome era? Aquele museu lá da São Petersburgo. Eu sou louco para conhecer. Ah, o... O Emitage. O Emitage. E fantástico aquele museu. Não vou poder conhecer. Que nem gostaria de ir para a Polônia. Não vou. Não vou para lugar que é homofóbico. Não vou para o Egito. Não vou. Meu dinheiro não vai ter, filho. Então vai para a Austrália. Nunca mais. Vai para a Austrália. Hungria nunca mais. Não, a Austrália é muito longe. Ainda para eu ir para a Austrália preciso... Amsterdã eu amo. Imagina. Adoro. Inês Caetano. Doutor Carlos, me manda um beijinho. Minha orquídea caiu e quebrou toda. Estou muito triste. Ah, vai dar muitos beijos para Inês. Maria SF. Mas é só plantar de novo a orquídea. É fácil. Não dar para a orquídea ser replantada? Só cortar onde quebrou. O Aru vai ficar puto. Mas não é assim que se pergunta. Que o Aru é dinheiro agrônomo. Maria SF. Hoje estou pobre. Consegui dar uma assinatura. Imagina, Maria SF. Muito obrigado, minha querida. Paloma Tizocco. Beijos. Maria Stuster. Nossa, desculpa. Marina Stuster. Quer que eu leia? Stuster. S-C-H-U. Como é que eu falo? S-C-H-U. 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 S-C-H-U-S-T-E. 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 Marina S-C-H-U-S-T-E. Quero concorrer ali. Já está concorrendo, minha querida. Um beijo. Marcão Falei. Estou viciado no canal desde as máscaras de chumbo. Viu? Opa. Abraços, Carlos e Betão. Obrigado, Marcão. Um beijo. Jéssica Popoff já voltou lá para o Canadá. Mentira que vocês vão fazer eu voltar a São Paulo só para buscar essa mofa. Maior prazer. Volte, Jéssica Popoff. Um beijo. Suzane Lima, Denise Tosi. Lola quer falar. Beijo para todos. E a Lola fala passando para deixar beijo e dizer que hoje a Lola está on. Frase do dia. Se você não está feliz com algo, mexa-se. Exatamente. Você não é uma árvore. Move yourself. Muito bem, Lola. Um beijo. Flávia Lopes deu uma assinatura do canal. Muito obrigado. Um beijo. Aquele livro. Oi, sou a Mari. Vocês me incentivaram a voltar a estudar. Sou formada em jornalismo e vou fazer direito para unir e ajudar muita gente. Muito bem. Bravo. Bravo. Parabéns, Mari. Um beijo grande. Paula Cicolim. Cicolim, Cicolim. Amo vocês, Carlos Rosângela Beto. E sempre quem se coloca lúcido, o responsável é junto com o humor. Sou super fã desse fado sensato. Mais simpático do mundo. Obrigado, minha querida. Obrigado, minha querida. Quem é o mais sensato do mundo? Todos nós. Todos nós. Todo canal. Um abraço carinhoso a todos com a minha repleta admiração. Um beijo, Paula. Um beijo grande. Kézia de Andrade Ruas. Ana Toledo. Um beijo para todos. E a Ana Toledo fala que o VIP era o motel mais famoso do Brasil. E era. Famoso e lindo. E agora ele foi inaugurado. Imagina a vista. Bom, mas ninguém vai para o motel para ver vista, né? Então esquece. Opa, pera lá. Outra vista. Ê, nego. Érica Chile. Você nunca fez numa vista boa? Ana Toledo. Não, no motel. Motel, estou nem aí para a vista. Érica, bom, eu não vou a motel também, sei lá, há 30 anos, né? 20 anos. Ih, filho, a pimenta é a tua relação. Ah, para motel. Tem dois ótimos para indicar. É, tem vários. Vai no VIP, bobo. Quando você vai, você está indo sempre para o Rio. Eu vou ser encontrado lá embaixo também. Érica Chile. Beijos. Ana Toledo, que disse que não estava conseguindo enviar a mensagem, mas está conseguindo. Ana, muito obrigada. A Ana deu, sorteou um mapa numerológico dela. Foi muito legal. As pessoas adoraram. Um beijo, Ana. Juliana Duarte. Doutor Carlos, amo sua vibe, seu lindo. Beto, adoro tu. Manda beijo, beijo. Beijo, Juliana Duarte. Vitória Nunes. Aproveitando que meus alunos estão fazendo prova para escutar a live. Beijo do Rio Grande do Sul. Alunos da Vitória Nunes. Pode colar a vontade que ela está aqui com a gente. É. Um beijo, Vitória. Andréa Silva, nutricionista. Beijos. Jaque Vieira. Oi, meus amores. Amo você, Beto. Carlos Rô. Rosângela, se existe terapia melhor que essa, desconheço. Beto, se puder falar do caso Lucilene de Porto Ferreira. Qual é esse caso? Não sei. Não sei, vou marcar aqui. Alain, está me ouvindo, Alain? Vê aí, o que é que é? Um beijo. Obrigado, Jaque. Vou pesquisar. Edson Godoy. Um grande abraço. Adorei a sandália do Dr. Carlos. Um beijo, Edson. Eu era Toledo. Estávamos no período militar e o dono do motel era militar. Com certeza, sim. O Vips ficou ainda mais famoso positivamente com o caso de 75. Muita gente deve ter começado aí só para entrar no quarto da Eila Cravo. Jéssica Popoff, deu cinco assinaturas. Muito obrigado, Jéssica. Um beijo grande para você. Giovanna Folharini. Eu amo o Dr. Carlos e Beto juntos. Já estava com saudade. Super beijo, Carlos e Beto. Um beijo para vocês. Vitória Nunes. Almofadas do Dr. Carlos e do Saulo iriam escorar, iriam, acho que é o que ela quis dizer que ia estourar em questão de minutos. O quê? Não entendi nada. Almofadas do Dr. Carlos. É esgotar. Está escorado, deve ser esgotar. Almofadas do Dr. Carlos e do Saulo iriam esgotar em questão de minutos. É, Saulo. Dá licença, hein? Desculpa aí. Você vai estar no peladão. Carolina Ribeiro, Marceline Silveira. Um beijo para todos. E a Marceline fala do caso da chacina de sorriso. A gente vai fazer a live quinta-feira com a Rosângela. E eu estou entrevistando algumas pessoas amanhã aqui sobre esse caso. Priscila Nogueira. Sou borderline bipolar e estou em crise. Vocês me acalmam. Ô, minha querida, muito obrigado. Amo o canal e sinto falta do Odete. Eu sinto falta do Odete toda hora. Não sabia que ia ser tão difícil. E que bom que a gente ajuda. Priscila, mas procura, por favor, seus terapeutas, suas ajudas todas. São importantes. A Ana Toledo, Vips, passou a ser ponto turístico do Rio. Sim, é verdade. Eu morava no Rio quando passava de táxi e ficava falando e não entendia nada. Um beijo, Ana. Marisa Rodrigues, beijos sonoros para o Carlos e para o Beto. Um beijo. Bárbara Rosa, Márcia Balbino, Ana Toledo. Beijo para todos de novo. Para a Ana aqui também. E a Ana fala, aproveitando que estou aprendendo a enviar mensagem e ser soteada. Simone Maria, do Mapa Numerológico, é uma mineirinha fofa. E amanhã farei a pirâmide invertida dela. Oba, legal, muito bom. Que bom que deu liga. Obrigado, Ana. E um beijo também para a Simone Maria. Um beijo para as duas. Marcele Silveira, fala que teu look é arrasador. Camille Clodel, boa tarde para todos. Beijos para os príncipes, Carlos e Beto. Saudações maravilhosas para a equipe. Obrigado, minha querida. Um beijo. Daniela Flor, adorou o look hip-chique do Carlos. Obrigado, um beijo. Michele Brito, Ana Nascimento, Alba Caroline, beijos para todos. E a Ana está lá em Portugal, um beijo. Ângela Calado, quero muito um beijo seu e do Carlos, Beto. Estou carente, com pneumonia e sozinha. Seu programa é muito bom, educativo e informativo. Por favor, fale do caso de Lucilene, vítima de feminicídio. O julgamento foi uma esperança. Acho que é o mesmo que ela acabou de falar, não é? O outro, vou ter que ver isso aqui. E eu gosto de uma pessoa me ligando nessa hora. A pessoa não assiste a live, com certeza. Tem alguém me ligando, vamos ver quem é. Não, Lucilene, vítima de feminicídio. Vai que daí alguma propaganda. Beijos, eu vou ver aqui, Ângela. Obrigado, esse caso. Lucilene. Alain, vê esse caso aí para mim, por favor. Isabel Galego, que era a almofada da Pitulina, mas a almofada está só na loja, não vou sortear a loja, não. Um beijo. Não, vamos ver, agora eu vou ver. Alô. Oi, Roberto. Eu estou no meio de uma gravação, meu bem. Obrigado. Não faço ideia. Eu sou da loja, não é uma loja. Não pedi para comprar nada. Eu não pedi para comprar nada. É que não para de entrar aqui, não estou conseguindo ler. Isabel Galego, que era a almofada da Pitulina. Não, Pitulina, fofinha, não é. Hoje eu vou trazer para sortear. Cristiane, beijos. Mari Klopfer, no Triparais. Mari, ela foi vítima da hipocrisia e do machismo da época, que perdura até hoje, como muito bem, disse a nossa colega. Ela nasceu em 75. Me lembro de quando tinha uns 9, 10 anos, a Chira escondida, sala especial. Ai, sim, sala especial na Band. Passava muito por machismo. Ai, na sexta-feira. Gente, eu vi o Homem de Tu. O Nuno Leomai, eu vi um monte de bunda dele. O Homem de Tu, eu acho que a Leila fez, viu? Fez? A Leila estava. Maria, oi, Beto. Você vai comentar sobre o caso de Araraquara? Cara, eu não vou. Do sou que abusou do gênero. Você viu essa história? Qual? Ah, é um cara que chupou, 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 não sei o quê. Aquilo é mais meme, é um meme de Twitter. Não sei se vale tanta conversa. Não, eu acho que não. Não dá. Não acho que não, Maria. O que você acha que vale? Sabe por quê? É uma coisa assim, é um... É uma coisa tão íntima. É um enredo familiar destruído desde o nascimento da coisa. O cara põe fogo no carro. Ah, não. Aí fica jogando garrafa. Não tem, não tem. Aí os vizinhos vão bater nele. Ah, não tem nem o que falar. Aí o Saulo grita. Aí o Saulo fala que quer também. É uma coisa. Nossa, o Saulo é terrível. Saulo não para. Nossa, hoje ele está impossível. Mas, então, eu não vou fazer, não. Então, se você achar muito, me manda aí o porquê. Mas eu vi... Para mim é um meme de Twitter de que vale, que valeu no dia. Acho que foi na quinta, não é? Eu acordei, eu sempre olho no Twitter, dando uma olhada rápida, assim, porque eu não fico nas mídias sociais mais do que dez minutos. E aí eu vi lá, você viu, era top um do mundo. Eu vou chupar... Eu chupei seu Bragos Betos. E eu falei, que isso, gente? Tem umas coisas que acontecem que eu falo que vergonha se está no top um do mundo. Aí eu peguei e fui lá e cliquei, óbvio, para ver o que estava acontecendo. Aí tinha um homem jogando garrafa e falando, eu chupei seu Bragos Betos. Eu falo, e eu com isso, né? Aí eu vi que tinha o mesmo vídeo repetidamente. Aí eu vi que um tinha até a forma... Ele pôs fogo no carro. Eu que dei o carro, eu ponho fogo no carro. Aí eu fui descobrir que a filha dele fez um vídeo de ele chupando o Bragos Betos do menino lá no motel. E ela faz... É, para mim é meme de Twitter. Eu não sei o que eu vou discutir nesse caso. Vou falar o quê? Carlos, que absurdo é esse? Eu não sei, eu não me sentiria... Não tem muito o que falar. Não dá em rede. Aí o menino falou que agora ele é Michê e o sogro pagava e ela sabia. Tem, mas parece que alguém matou uma mulher trans. E eu não sei quem deles que matou, mas não tem nada a ver com o momento do caos. São outras enfermarias. Então, e assim, e pôs fogo num tempra, sabe? Num carro muito antigo. Não dá nem para explicar qual carro que é. É uma coisa muito... Você tem um preconceito com um carro antigo? Não é antigo, é um puta carro velho. Não dá nem para saber como é que uma pessoa dirige isso ainda. Não podia, aliás, porque o carro já não anda, né? E polui para caçamba. E aí eu falei, não quis fazer. Eu achei engraçado. Fiquei aqui mostrando para a Rosângela. Quinta-feira a gente estava rindo, mas para mim é... É. Muito mais que isso, não sei o que falar. Não, eu acho que esse tempo da gente tem que ser aproveitado para coisas que são transformadoras em nível de sociedade. Luana Torres Freitas, Vera Luz. Gente, deixa eu pensar... E ele joga a garrafa, tá pelado, pá! Pega o fogo. Tá pelado, praticamente. Aí o pessoal vem bater nele. Vem bater, não. E também eu vi os vídeos super homofóbicos, falando uns absurdos. É, não, não. Pega bicha, sabe assim? Eu falei, nossa, mãe de Deus. Eu falei, mas onde é isso, hein? Em Araraquara. Araraquara. Do lado. Não, do lado. Do lado. Eu falei, meu Deus. Luana Torres Freitas, beijos. Vera Lúcia, parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado. Minha querida, beijo de Beto Carlos. Um beijo. Liliana, boa tarde. Beto e doutor Carlos, vocês são os queridos e de suma importância para nós. Muito obrigado. Vida longa ao canal. Com certeza ele estará aqui enquanto vocês quiserem que esteja. Quando não quiserem mais, eu vou... Passo outra coisa. Mas só vai ter graça com vocês vendo. Paula Pucci. Na época, nem se cogitava depressão, consequência da destruição da imagem e da reputação de Leila Cravo. Lembro-me vagamente desse caso. É. É uma coisa. E é meio que se dane, né? Ela, assim... Meio que se dane. Paula Pucci, um beijo. Daniela Graça. Fazendo um sabonete. Espero, espero, espero especial para... Eu acho que deve ser. Fazendo um sabonete especial para o doutor Carlos. Grande beijo na dupla Dinâmica Viciada. E vocês, live incrível. Quem é? A almofada não está sendo choteada hoje. Eu vou trazer ela. Quem falou isso? A Daniela Graça. Obrigado, Daniela. Vani Pereira. Um beijo. Eu vou sotear. E, ô, Ágata, vê se o Rodrigo me manda umas duas almofadas. Porque a semana que vem começa o fim do ano. E o fim de tudo. A gente vai embora. Não, semana que vem eu vou fazer sorteio para membros também. Nas duas semanas, porque depois a gente vai parar. As lives se encerram dia 14 de janeiro. Para, cara. Dia 14 de dezembro. Então, eu vou fazer um sorteio também especiais. Tem live com Ulisses no dia 6. Está uma loucura a partir da semana que vem. E eu vou ver se eu consigo essas almofadas para sortear. Simone, para. Eu vou pegar igual aquele meme que a mulher vem com um disco e faz essa clara. Gente, eu vendi tanto esse. Quando eu trabalhava na Americanas, eu vendi tanto esse CD. Mas eu vendi tanto. E no ano seguinte foi do Ivan Lins. É do Simone e Roberto Carlos. Nossa, não. Mas esse CD da Simone, a gente vendia tanto. Foi lá que eu entrei. E depois, no ano seguinte, acho que foi do Ivan Lins. Não aguentava esse CD de Natal. E eu amo a Simone. Também amo o Ivan. Você também. Slane adora a Simone. Lembra aquele show dela lá na almofada? Super sexy. Nossa. Como é que era? Nossa, super show. Anos 80, né? Sacode minha cabeleira. De periga me deu gagueira. Que é quando ela fica... Mamãe, chamo Zé Pereira. Cadê meu advogado? Eu tô que tô. Aí a Slane. Beto, amo o canal. Fala sobre o caso Sorriso. Vou falar quinta-feira. Um beijo. Genildo José Ferreira, que matou 14 pessoas em uma noite. Opa. É o do Anonóbaro aí? Não sabemos. Vamos lá. O meu amigo Alain. Nota aí. Genildo José Ferreira. Vamos falar desse. Denise Lopes. Beijos. E um beijo então pra Slane. A gente vai estar aqui quinta-feira. Pra um descaso. Ana Rivela. De férias, mas uma coisa não muda. Minhas tardes com vocês. Muito obrigado, minha querida. Obrigado. Isis Loureiro. Camila Jordão. Beijos para as duas. Equipe de Milhões. Sempre comigo num momento dificílimo. Muito obrigado. Obrigada por existirem. Eu que agradeço. Isabela Benfix. Meu aniversário hoje. Quero beijo de vocês. Um beijo enorme. Ana Rocha. É um beijo para a Adriana de Munhoz, Minas Gerais. Beijaço. Carolina F. Camila e Clodel. O sonho do inelegível era a volta até... Pois é. Um beijo, Camila. Eu não falo de política, mas entendi. Olivia Horst. Olivia Horst. Você quer que eu leia pra você? Olivia Horst. Olivia Horst. Papai Noel. Me dá de presente o nome desse ministro. E o no livro do Beto também queria muito. Olivia, um beijo grande pra você. Luciana Guiar. Luciana Guiar de Novo Aquilo. Rosângela Simbalista. Jéssica da Purificação. Lola Quer Falar. Um beijo para todos. E a Lola fala que parabéns por uma das melhores narrativas sobre um crime tão antigo e contemporâneo, doutor Carlos. Muito obrigado. Um beijo, minha querida. Cláudia Santos. Cátia Decânio. Beijo, doutor Carlos. Eberto, hoje vou ganhar. Doutor Carlos, me dá sorte. O pai dele. Vilma César. Esse figurino do Carlos é do Expedito Celeiro? É. É assinado, tá? A camiseta é da formosa bandida do Ceará em parceria com o Expedito. O colete é o Expedito Celeiro, desculpa. Tá desculpado. Então, Vilma, tá vendo? Parabéns pra você, ponto positivo. Milene Martins da Silva. Beijos. Que ela agradece pelo canal. Muito obrigado que eu agradeço. Paula Dutra. Pesquisei com a Otava Guiara e João... Ah, não vou falar esse nome, não. Paula Dutra, um beijo. Ela tá todo mundo pesquisando pra saber quem é o ministro. Viviane Peixoto. Estou falando em podcasts. Estava vendo o de Ivan Zanzuki. E uma das entrevistas com o irmão do Leandro Bossi foi muito elogiada. Obrigado. Adivinha quem era o entrevistador? Beto, foi eu. Eu entrevistei... Foi a última pessoa a entrevistar o irmão do Leandro Bossi, ainda vivo. O Aldemir. E foi uma entrevista muito triste, de um homem que ficou... Foi muito... Ele perdeu a sua essência com a perda do irmão. Ele carregava uma culpa muito grande, porque o menino... Ele ficava zanzando pela cidade. A família mais pobre. E ele ia lá no restaurante e falava... Toca daqui, menino. Sai daqui. Ele ficou muito... E aquilo mexeu muito. Uma tristeza. Mas eu agradeço muito ao Ivan Zanzuki pelos elogios. Pelos elogios. Por ele ter colocado, pôs um pedaço grande. Eu mesmo fiquei ouvindo, não lembrava da entrevista inteira. E foi muito tocante o que ele falou lá sobre mim. Muito obrigado. Marilda Lisboa. Lembro vagamente dela aqui em Cascavel. Apresentava aquele que a gente leu. Um beijo, Marilda. Deni Lis. Beijos, Tamara Damasceno. Pela via que é, não daria tempo dele visualizar toda a cena e parar o carro. Com certeza. Quem já andou na Oscar Niemeyer sabe que aquilo não existiu. É, e assim... Olha quem é esse taxista, hein? Então, se você não está ligado, ali é uma curva. Quando você faz a curva que você vai... Luciana Aguiar, um beijo. Não, e aí? Vamos lá. A polícia podia pegar esse taxista e falar assim... Filhinho, vem aqui. Ou você começa a me contar a verdade, ou eu vou começar a apontar você como autor, porque você viu demais coisas que não dava para ver. Não tem como. Mas uma das coisas que é mais interessante nesse caso, e quem quiser ouvir o podcast, vai ser muito enriquecedor. Eu ouço assim, eu ouço assim. É muito bom. Isso aqui é um grande resumo do caso, e o caso ele estende mais, inclusive com falas da Leila e da família e de outras pessoas. Você vai perceber, Beto, que o que menos se fala é da polícia. Não, porque a polícia não existiu. A polícia não existiu. A polícia já foi toda... Ela foi organizada em absolutamente tudo. Quando se chega que a mulher tentou se matar, já estava o ministro, já tinha falado... Porque, olha só, ela foi encontrada às 5h30, lá embaixo. Então, vamos dizer, a batida do relógio é a tentativa do estupro. Esses homens enormes, eles são todos de ejaculação precoce. Daí deve ter durado três minutos e fica... A brincadeira foi bater nela. A brincadeira... A brincadeira... A brincadeira deve ter sido bater nela. Ele deve ter caído fora umas 4h50. Deixa o cheque ou ele já vai embora. O cara lá faz o cheque e daí deixa todo o BO para o resto resolver. Claro. Ele não foi no caminho porque não tinha celular. Mas ele já chegou e já bateu e falou o seguinte... É para fazer, já falou com o outro, já falou com o outro, já falou com o outro... Ele liga para uma pessoa, essa pessoa já faz todo o resto. Esses homens nojentos, eles são nojentos em absolutamente tudo. Eles são desnecessários. São nessas horas que eu não posso acreditar que nós somos feitos todos do mesmo barro. Claro que não. Não dá para acreditar. Claro que não. O meu é porcelana. O meu é incrível. O meu é porcelana. Você é porcelanato. Eu não. Eu sou vista alegre, meu amor. Você está pensando o quê? Sou limógeno. Eu sou limógeno. Então a gente é igual. Eu quero ser vista alegre. Eu gosto da vista alegre de Portugal. E eu tenho certeza que esse homem nojento, esse ministro, chegou em casa, pôs aquele pijama de homem santo, com a mulher que deu graças a Deus, que mais uma noite que ele não precisou pegar naquele budego dele, e foi lá, beijou filha e filha, no dia seguinte pôs o de homem bom e dormiu bem. Dormiu bem. E ainda pegou e ainda riu antes de dormir. É uma ideia de ter pegado uma revista amiga, que a mulher estava no dia seguinte olhando na capa e fez assim. Porra. Peguei. Peguei. Essa aí já... Isso é muito nojento. Popei. A dica... Vamos sortear. A dica é cigarro, ministro. É. Que administra. Fazer uma investigação na internet igual aquele do gato, não é? Ai, maravilhoso, não é? Eu queria muito que esse podcast viralizasse dessa maneira, para que a gente conseguisse fazer Don't Fuck With Cats e chegasse nesse homem. Só para desmoralizar ele, pelo menos, sabe? Olha o Saulo. Olha o Saulo, ué. Oi, Saulo. Você quer uma almofada com você? Oi, Saulo. Você quer uma almofada? Saulo? Saulo, sorria para a câmera, que seu sorriso... Sorria para a vida, que a vida é alegria. É tempo de sorrir, Saulinho. Lá vem. É um só, gente. Não, fica assim. Vai, docinho. Vai, docinho de caramelo. Ai, mas está... Olha... Nossa. Bom, pessoal. Quem ganhou o livro da Ilana Casoy, que se chama Serial Killers, Louco ou Cruel, vai para... Gabriela Borges Fonseca. Gabriela Borges Fonseca. Te dei sorte, hein, Gabriela. Ok, Aruzinho. Muito obrigado, Aru, Saulo, Ronald, aquela menina lá, não sei. Aquela menina lá, a mais elegante do Brasil. Um beijo para a Roberta, que está entre nós, de alguma maneira. Ai, meu Deus do céu. Um beijo para o Rodrigo, para o Eduardo, que uma hora eu espero ver eles. Acho que eu não vejo mais eles este ano, porque o Eduardo está em terras estrangeiras. Ah, é? Foi para o Egito? Porque o Rodrigo está lá em uma família. Para mim, é terra estrangeira também. Está, sim, claro. Outro município. Outro município. Outro, né? Porque Santana do Parnaíba briga com a Roberta. Outra jurisdição. Muito obrigado, minhas queridas, espero ver vocês em Berpod. O que você quer falar, minha filha? Fala aí. Ah, um beijo para o teu irmão de Milão. Qual é o nome dele? Ah, é o Venute. Um beijo para o seu irmão... Rafael Venute. Rafael Venute. Ivan Filamino, o namorado dele. Quem é o nome dele? Ivan Filamino. Ivan Filamino. Ivan Filamino. Ele é italiano? Baccio. Então, um Baccio para você, um tchau para você, lindo. Um beijo para o Alan Caribé também. Ah, o Alan Caribé, claro. O Alan Caribé. É aí que, sei lá, de meia hora, 40 minutos, algumas viagens loucas aí que a gente não conhecia, passar a localização para alguém. Lógico. Então, eu aprendi aqui e aprendi aqui que não existe 24 horas que tem que chamar... Ah, 24 para desaparecido? Para desaparecido. Nem 24, nem 48. Sensacional, parabéns. Toda a equipe, você, Beto, doutor Carlos, doutora Rosângela, doutora Solange. Muito obrigado. Parabéns. Esse canal aqui faz a diferença para muita gente no mundo inteiro. Mas só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Fiquei tocado. Um beijo para vocês. Deixa ela falar também, né? Oi? Você não tem que sair correndo? É, já vou. Não, não é por mim, não. Você pode chutar. É que agora que eu olhei ali, eu falei... Não tem que sair correndo. Mas eu estou sendo otimista, vai dar certo. Vai dar certo, sem cuidar. Tá bom. Eu queria agradecer vocês pela hospitalidade, pela alegria, pela energia. Obrigado. Carlos vai contar porque hoje ele está assim, né? Ele não contou nem. Está doido, está doido. Hoje ele chegou doido aqui. Chegou 9h30 da manhã doida. E queria mandar um beijo para o pessoal de uma sala online que eu estudo. A gente entra tudo lá no Meet, estuda, cada um no seu quadrado, na sua janelinha. Literalmente. É um pessoal que estuda para concurso, da Salinha da Brenda. Ah, como é a sala da Brenda? É, Salinha da Brenda. Salinha da Brenda. Um beijo para todo mundo da Salinha da Brenda. Todo concurso. Boa sorte para vocês. E para minha mãe, que implica tanto, e para o meu irmão também, Luzia e Tarcísio. Tua mãe e teu irmão vão estar com você juntos. Assistindo, né? Assistindo. Não, a gente vai conseguir. A gente vai conquistar eles. Ah, então tá. Beijo, irmão. Vai conquistar. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, de verdade. Um beijo. Muito obrigado para você. Nos vemos quinta-feira ao vivo, mas amanhã tem programa, tem tudo, tem o tempo inteiro. Então, um beijo para você. Até mais. Corta. Então, um beijo para você. Tchau.